Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira 8 de janeiro do ano de 2024 dando início a mais uma edição mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos falo, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje como vocês bem sabem o Brasil completa um ano daquela tentativa de intentona na capital federal o maior teste para o governo Lula no início da sua segunda semana de terceira gestão que pôs em risco de alguma forma as estruturas desta nossa jovem democracia burguesa e consolidou a extrema-direita no posto de maior ameaça desse modelo político atual nosso repetindo em certa medida o que tivemos lá nos Estados Unidos dois anos antes. A verdade é que nesses 365 dias pouco foi feito no sentido de se romper com a retórica golpista que avançou por aqui os militares que incubaram aquele horror dando proteção aos criminosos em frente ao QG do exército lá em Brasília seguem impunes. Os financiadores e articuladores do quebra-quebra continuam soltos e apenas os realizadores das depredações foram alcançadas pela justiça até aqui mas por que ainda não se avançou de maneira firme sobre quem tem a maior responsabilidade neste grave episódio da nossa história? Como é que está o Brasil um ano após os ataques às sedes dos três poderes? Para fazer essa análise eu converso hoje daqui a pouquinho com a pessoa que esteve conosco repercutindo este episódio no calor dos acontecimentos, mano atrás, o dirigente estadual do PSOL, da federação PSOL-RED e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, Ricardo Bores. Parte dos servidores do IBAMA e do ICMBio realizam nesse início de 2024 uma paralisação em busca de melhores condições de trabalho para a categoria, depois do desmonte que esses órgãos sofreram durante a gestão de Jair Bolsonaro e nós queremos saber todo o todo das reivindicações em um papo com o analista ambiental do ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a Assema Kleberson Zavascki. Também vamos saber dele como é que anda o diálogo com o governo federal em relação a essas reivindicações já já aqui no programa. O acirramento dos conflitos entre israelenses e palestinos depois daqueles ataques que tivemos na última semana no Líbano e também lá no Irã, também passará aí pela edição de hoje do Faixa Livre. Representantes dos Estados Unidos e da União Europeia estão no Oriente Médio tentando negociar uma saída para essa situação gravíssima a fim de evitar que o Irã seja empurrado para essa guerra. E a doutoranda em relações internacionais no programa Santiago Dantas e pesquisadora de Oriente Médio Karim Sheaito estará conosco para apontar os riscos envolvidos, como é que fica especialmente a situação do povo palestino, tem sido dizimado diante desse caos, a possibilidade de entrada definitiva do resbolar nesse conflito, enfim, temas importantes que a gente vai tratar nessa entrevista com a Karim daqui a pouquinho. E vamos fechar a edição de hoje tentando entender se é possível o país encerrar a tal da fila do INSS. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que não, na última semana, voltando atrás do que havia dito no ano passado. A diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, Viviane Pérez, vai nos explicar se dá para zerar essa fila de pessoas que necessitam de algum benefício de Seguridade Social, enfim. Como é que isso pode se dar em um país como o Brasil, numa entrevista importante, já já aqui no nosso programa, para encerrar a edição desta segunda-feira. Como vocês observam, aí teremos um programa repleto de assuntos importantes para abrir a nossa semana. Bom, gente, dando início aqui às nossas entrevistas, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Bores. Ricardo Bores, bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a todas as pessoas que assistem aqui a esse programa, que é sempre uma honra participar, eu fico muito feliz sempre que eu sou chamado. É um programa que tem tantas entrevistas relevantes, com pessoas relevantes no campo progressista, então um bom dia para quem está assistindo ao vivo, um bom dia para quem vai assistir depois de dia, ou aí é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai assistir depois, né? É isso, é isso. Ricardo, agradeço demais a tua presença aqui, uma honra de receber mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre. E exato um ano atrás, Ricardo, um domingo, eu estava começando a preparar o programa do dia seguinte, como eu sempre faço ali no início da tarde, quando me deparei aí com a mensagem de um amigo sobre um caos que se iniciava em Brasília. Rapidamente eu liguei a TV para acompanhar as imagens e, como muitos, temi que o pior pudesse ocorrer, Ricardo, que aquela horda de golpistas e ensandecidos que quebrava tudo lá na capital federal, desse motivar uma ação das forças armadas que tinham como objetivo aí tomar o poder aqui no nosso país. rapidamente eu tive de repensar o programa no dia seguinte, dada a urgência desse tema e você estava pautado aí para abrir discussões antes desse episódio lá no 9 de janeiro. Eu lembro, inclusive, que você foi muito generoso à época, ao me deixar à vontade para mudar a pauta, caso eu desejasse, deslocar a sua entrevista aí para uma outra data, o que em nenhum momento passou pela minha cabeça e tinha certeza que você daria conta do recado, de analisar o que representava toda aquela movimentação que a gente tinha observado e obviamente eu não estava enganado a entrevista. Foi muito boa. Passado um ano daquele episódio, Ricardo, com o governo Lula tendo tomado algumas iniciativas, especialmente em relação aos militares, para conter a senha golpista no seu maior teste, logo no início de gestão, bem como o judiciário, que começa a punir os envolvidos, ainda que de maneira muito seletiva, os financiadores e os incentivadores seguem aí impunes. Como é que você avalia, Ricardo, o Brasil hoje? O que ficou daquele 8 de janeiro? De que maneira a nossa sociedade reagiu àquela tentativa de intentona liderada pelo bolsonarismo? A palavra é tua. Você sabe, Anderson, tem uma entrevista na pública do professor Francisco Teixeira, que é professor da Escola do Comando Maior do Exército e pesquisador da UERJ, da UERJ ou da FRJ, agora não me lembro bem, que ele faz uma caracterização muito interessante dessa intentona, que na verdade o que houve foi uma insurreição, não uma tentativa de golpe em si, mas uma insurreição que o passo seguinte seria a intervenção militar, ou seja, o golpe. Isso funcionou na Praça Maidan, na Ucrânia, em Kiev, na Ucrânia, em 2014, isso funcionou em La Paz, na Bolívia, em 2019, e isso não funcionou no Capitólio e não funcionou aqui em Brasília no dia 8. Quer dizer, é um movimento organizado, inclusive um movimento, é uma tática fascista, isso aconteceu na marcha de Roma em 1922, Benito Mussolini, então não é que não houve uma tentativa de golpe, mas houve uma estratégia onde a ação e a inação das forças armadas e do governo permitiram, tanto por ação quanto por inação, parece uma coisa um pouco confusa, mas permitiram que se criasse essa insurreição na esperança que se fosse decretada uma GLO, né, e aí decretada uma GLO, que é o tal artigo 142, se decreta o 136, que é a intervenção, que é entregar o poder temporariamente às forças armadas e aí ia ser muito difícil devolver, né. Então, eu gostei dessa caracterização feita pelo professor, da insurreição como primeiro passo para o golpe que acabou não acontecendo, né. E houve um momento, né, que se esperava que, sei lá, que por exemplo, o pessoal de Pouso Alto lá do quartel central lá de Pouso Alto botasse, que essa insurreição fosse para outras capitais, saísse de Brasília e fosse para outras capitais, e que aí na hora que o primeiro quartel general do exército colocasse as tropas e os blindados na rua, haveria um efeito cascata do aumento dessa insurreição, dos blindados na rua e do golpe, enfim, dado, né. Então, nesse sentido, eu acho que também é bacana, bacana não, acho que é interessante a gente dizer, é que numa democracia estabelecida, numa democracia firme, não há tentativas de golpe. Então, assim, era importante na época reinterar, nossas instituições estão funcionando, estão a pleno, foram as instituições que salvaram, mas na verdade, quando a diferença entre o golpe e o não golpe fica muito próxima da diferença eleitoral entre o Lula e o Bolsonaro, ou seja, não houve o golpe por muito pouco, é sinal que as instituições não estavam funcionando bem. Se tivessem funcionando bem, a gente não teria chegado a esse ponto, né, se as providências tivessem sido tomadas, se o Barroso, por exemplo, não tivesse chamado os milicos para participarem daquele processo de auditoria das urnas, onde eles enrolaram, enrolaram, enrolaram e depois disseram nem que sim, nem que não, se as providências tivessem sido tomadas antes, essa insurreição que acabaria num golpe não teria sido dada, né. Então, eu acho que hoje, hoje, no dia de hoje, uma nova tentativa de golpe está fora de questão, mas amanhã ou depois a gente não sabe, né. Num próximo processo eleitoral, onde 90% dos eleitores admitem que não mudariam o seu voto, né, ou seja, você tem tanto a base bolsonarista firme, né, de que deve ser aí uns 30% do eleitorado e crescendo, né, porque eles fazem um trabalho de base através das seitas neopentecostais, aí eu não quero incluir todos os evangélicos, por isso eu digo seitas neopentecostais, porque existem setores das igrejas evangélicas que não aderem a isso, né, mas eu acho que, eu me perdi um pouco nessa diferenciação, mas eu acho que com essa coisa dos 90% não mudarem, num novo processo, muito acirrado e com muitos ataques à democracia, ao sistema eleitoral, eu acho que isso pode acontecer de novo, não agora, mas num novo, acho que esse governo Lula até a próxima eleição, ele tá garantido, seria a minha avaliação dela hoje, né, mas assim, eu não vejo também esse governo trabalhando pra garantir que isso não aconteça no futuro, né, e são coisas, por exemplo, o Mauro Cid, né, que é, que hoje tá com tornozeleira eletrônica e que foi um, era um, tinha um cargo altíssimo nas Forças Armadas, é, se quer abriram um inquérito contra ele, né, se quer abriram um inquérito contra ele no Exército, né, ele tem essa, essa questão do Supremo, mas no Exército não houve nenhum inquérito, ninguém foi punido, é, aqueles militares que não eram, que até poderiam ser bolsonaristas, mas tinham a Constituição, é, e a garantia da democracia em primeiro lugar, que assim, combateram também, é, é, foram contra o golpe, nenhum deles foi, foi, foi chamado ao governo, nenhum deles foi promovido, e os que foram estão aí, como se nada tivesse acontecido, um tá na Espanha, o outro mantém o cargo dele, então assim, essa inação do governo Lula e esse erro brutal do Múcio e do Gonçalves Dias, que permitiram que o 8 de janeiro acontecesse, é, o Gonçalves saiu, porque as imagens dele não, não, mas o Múcio tá aí, né, então assim, é, 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 esse excesso de confiança, que as coisas estavam organizadas e que tava tudo pacificado, quase derrubou a nossa, é, é, ainda ineficiente democracia. É isso, é isso, o Ricardo tem muita preocupação em relação ao que, na verdade, não foi feito diante lá do 8 de janeiro, em especial, os militares, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, você falava do professor Francisco Carlos Teixeira, é, ele, é, professor da UFRJ, vai estar conosco provavelmente nessa semana, pra analisar também os desdobramentos lá, do 8 de janeiro, inclusive a gente tá sorteando aqui no nosso programa, durante esse mês de janeiro, um livro dele que fala justamente sobre o golpe aqui, ó, sobre a tentativa de golpe aqui no nosso país, enfim, daqui a pouquinho faça a propaganda do livro do professor, mas, Augusto, o governo Lula, desde então, desde o 8 de janeiro do ano passado, ele, na tua avaliação, acabou condicionado por aquele episódio? A gente sabe bem que o presidente da república acumulou um capital político importante a partir daquilo que se deu no 8 de janeiro. Você acha que o Lula utilizou bem esse capital político que ele acumulou? As ações do petista, a partir de ali, de alguma forma, se moldaram pelas consequências do que tivemos ali naquela tarde na capital federal? Olha, é, de certa forma, sim, de certa forma, não, né? Sim, porque via instituições ele está tentando garantir de todas as formas, né, de caracterizar como um golpe da importância da democracia. Agora, na opinião pública, na base, na disputa da sociedade, né, e acho que também na disputa de correlação de forças no Congresso, em relação ao governo dele, que está sendo, é, 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 triturado, né, pela lógica liberal e neoliberal, através das derrotas, quando o PT, é, e o Lula, né, com o aparelho que tem, com a força do Estado, optam por não mobilizar as ruas, é, ele não está tomando as providências corretas. O trabalho de base no bolsonarismo, na extrema direita, que eu espero que o bolsonarismo, eu espero que Bolsonaro seja uma, uma figura que, que vá perdendo importância, mas é, isso pode até ser bom para a extrema direita, porque quando, porque, assim, o Bolsonaro também perdeu essa eleição, porque ele é um completo imbecil, bastava ele não ter boicotado a vacina, que hoje ele seria o presidente eleito do Brasil, reeleito no Brasil, né, é, então, é, hoje, por exemplo, dia oito, né, algum, assim, a Frente Brasil Sem Medo, a Frente Brasil Popular, alguns sindicatos, alguns movimentos sociais, estão querendo se mobilizar para, para, para responder nas ruas, essa resposta que está sendo dada numa cerimônia que vai começar daqui a pouco, que tirou muita gente de férias, inclusive, foi difícil trazer os, os, os ministros e, 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 inclusive, agora, se a notícia que o Lira não vem por problema de saúde na família, né, enfim, mas é isso, e no lado institucional, eu acho que o Lula está fazendo bem, agora, o centrão fisiológico, esses, esses, esses deputados, senadores, que a gente entende que eles são absolutamente fisiológicos, alguns até gostariam da, da vestimenta, da estampa de uma democracia, de um democrata liberal, de uma direita democrática, mas você vê o próprio Pacheco, que até pouco tempo era um embaixão da democracia, tendo que virar o, o discurso dele muito próximo à extrema direita, porque ele quer se eleger governador e sabe que com o discurso de direita liberal vai acontecer com ele o que aconteceu com a direita e com o Aécio a partir do golpe, o PSDB, que perdeu a eleição para a Dilma, é, por um ou dois por cento, hoje tem quase traço em todas as eleições, né, então essa direita dita liberal, ela está rendida ao bolsonarismo, agora o que que faz essa galera mudar de ideia? Vê um milhão de pessoas na rua, um milhão de pessoas na Paulista, 500 mil no Rio de Janeiro, 200 mil em Salvador, quer dizer, tem, tem, se não, essa galera é sensível a milhões de pessoas na rua, inclusive foi isso que ajudou-os a virar para o discurso do conservadorismo da extrema direita, então se o PT e o Lula insistirem em manter as ruas desmobilizadas, acho muito válido que o Lula queira usar esse governo para restaurar, para fazer justiça a biografia dele, foi preso injustamente por 530 dias, tá, colocou o nome dele de novo no exterior como um grande líder mundial, aqui dentro como um grande democrata, como um grande articulador, como um grande conciliador, mas não adianta o Lula salvar a biografia dele, e em 26 ou em 30, a gente tá entregue novamente à extrema direita e pior, de repente, pelo voto, né, de repente pelo voto, então assim, não tá sendo feito, enquanto a extrema direita tá fazendo trabalho de base, ela vai lá na base da pirâmide, em cada igrejinha, o PT costal, em cada esgoto do WhatsApp, do Telegram, das redes sociais, ela continua fazendo trabalho de base, e nós, nós, ou melhor, o governo Lula, continua acreditando que índice de Bolsa positivo, que crescimento, que desemprego, sem aumentar a massa salarial, né, ou seja, ah, o desemprego é o mais baixo do Brasil, mas a massa salarial não subiu, então tem mais gente ganhando menos. Se ele acha que isso basta pra fidelizar, na primeira crise financeira, na primeira, todo mundo desfideliza, e depois, não há condições no mundo pro, entre aspas, milagre econômico que ocorreram, que ocorreu nos dois primeiros governo Lula. É isso, é isso, você citou aí os nomes de figuras como o Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que usou esse argumento aí, de um problema na família, evidentemente que ele não quer se dispor com a turma bolsonarista nesse momento, desse, na lembrança desse um ano do oito de janeiro, porque também, como você disse, essa turma se movimenta justamente pelo cálculo eleitoral aqui no nosso país. Enfim, ô, ô, Ricardo, o bolsonarismo, a extrema direita, de alguma forma, arrefeceu depois desse episódio lá, do oito de janeiro, você acha que o, a turma bolsonarista acabou de alguma forma mudando a sua atuação com o fracasso dessa tentativa de produzir o caos prolongado aqui no nosso país? Você já comentou que eles continuam atuando na base da pirâmide aqui no país, mas como é que você vê o modo desoperante a atuação dessa extrema direita depois do oito de janeiro, um ano, de um ano pra cá? Eu acho que eles estão, eu acho, por exemplo, que esse processo eleitoral de vinte e quatro, das prefeituras e das vereanças, vai ser uma vitória estorondosa da extrema direita. Espero estar redondamente enganado, acho que a gente pode ter alguns oásis no nordeste, agora, Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a questão do paz aí, do Tarcísio Mota e do Ramagem, ainda não está definida, mas no interior vai ser setenta a trinta, vai ser setenta a trinta pra eles, e se for em prefeituras, em câmaras municipais, então eles estão muito bem organizados, assim, eles têm uma, apesar, apesar daquela, daquelas hordas de deputados bolsonaristas que não têm nenhum decoro pra, 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 porque isso é uma coisa interessante, né, outro dia também o Otávio Guedes estava falando sobre isso, né, o pessoal da Arena, os parlamentares, da, da, defensores da ditadura, eles tinham decoro, eles tinham, eles conseguiam ocupar aquele espaço, agora são uns aloprados, uns, uns fanáticos, uns uns malucos, né, aquele deputado careca que vive arrumando confusão, não, não me lembro agora o nome dele, o Chupetinha, que eu não gosto nem de falar o nome oficial dele, então, e outros mais, né, então assim, a extrema-direita está muito bem organizada, tá disputando espaço, vai obter sucesso eleitoral nessas eleições, aqui no Rio de Janeiro a coisa não tá dada, né, o, 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 o Ramagem pulou pra 18%, antes de começar qualquer campanha, antes de começar qualquer coisa, né, a aquela, o Instituto Atlas, né, é, que, que tem acertado, é o único Instituto que tem acertado resultados na América Latina inteira, acertou, é, é tudo aqui no Brasil, no Chile, acertou as eleições da Argentina, por exemplo, em todos os estados que ela fez uma pesquisa recente de sucessão, ela não, ela não colocou no ar o segundo turno no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, tem o segundo turno em São Paulo, tem o segundo turno, e no Rio de Janeiro não tem, por quê? O Bolsonaro no município do Rio de Janeiro ganhou com 5% de vantagem, né, no município do Rio de Janeiro, não estamos falando de Estado, né, então, assim, um eventual segundo turno, é, é, entre, entre, entre paz e, e Ramagem, pode dar o Ramagem, se ele conseguir concorrer, ele tem umas questões graves aí, aí vamos ver se as instituições estão funcionando mesmo, né, se ele vai ser responsabilizado, tornado inelegível, é, pelo processo que ele tem lá, pelas fraudes na Abim, que, que são gravíssimas, ou se isso vai rolar até o ponto em que ele possa oficializar a candidatura dele, aí não, não é mais retirado, né, o processo só recomeça após o final da campanha, acho que isso se aplica também às campanhas municipais, eu sei que nas federais estaduais se aplicaria, mas enfim, eles estão organizados, eles estão fazendo trabalho de base, você tem o, 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 o sudeste, é, é, dividido, você tem o sul absolutamente bolsonarista, você tem o centro-oeste absolutamente bolsonarista, você tem o norte, é, um pouco cinzento, e o nordeste onde o campo progressista, é, tem vantagem, né, é, eu acho que essa talvez seja a primeira eleição para município, para vereador, que a gestão vai estar muito abaixo da polarização, né, porque todo mundo tem ideias, tem ideais, todo mundo tem um viés político, mas quando a gente fala de cidade, você está preocupado com o ponto de ônibus, com o transporte público, com segurança pública, com o funcionamento das escolas, com o funcionamento dos hospitais, e eu acho que o debate nessa eleição vai ser absolutamente polarizado e nacionalizado, pela essa disputa entre, entre, é, extrema-direita e campo progressista, não posso nem falar esquerda, campo progressista, campo democrata, com o que você quiser, como a gente quiser chamar. É isso, você citou o Alexandre Ramagem, que foi o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e hoje é o pré-candidato aí do PEL, a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, para as eleições aí, desse ano. O, o Ricardo, se a gente falou um pouco sobre a extrema-direita, o fato dessa turma continuar mobilizada, por que que as instituições aqui no nosso país não conseguiram alcançar essa turma, desmobilizar ou desmontar a estratégia dessa extrema-direita até aqui? A gente sabe bem que esse conservadorismo, essa turma extremista, é um problema em todo mundo, não é só aqui no Brasil, mas depois dessa tentativa de golpe liderada pela, pelo bolsonarismo, essa tentativa de intentona lá no 8 de janeiro. Por que as instituições aqui no nosso país não conseguiram desmontar as estratégias dessa turma e manter esse pessoal mobilizado? Eu acho que é, eu acho que isso assim, é uma análise que a gente, quando a gente vê que no resto do planeta as instituições também estão tendo dificuldade de conter a extrema-direita, eu não sei até que ponto querem conter, né? A Europa Ocidental, por exemplo, que está numa decadência econômica e civilizatória tremenda e sofrendo agora com a conquista dos colonizados, né? Reconquistando a Europa, apesar de entrarem lá precarizados, né? Você vê que Portugal é um país que a extrema-direita chegou a vez da ascensão da extrema-direita em Portugal, né? Essas figuras que, que, enfim, chamam, eles lá, eles chamam os brasileiros de brazucas, né? Brazucas lá é um termo absolutamente pejorativo, né? E os próprios imigrantes das colônias africanas, enfim, então eu não sei até que ponto na Europa Ocidental há um interesse real de se combater essa extrema-direita. Essa extrema-direita pode ser a salvação deles, né? É o que é muito grave, né? Muito perigoso. Eu não sei até que ponto essa democracia liberal burguesa ainda é um bastião, porque na periferia do planeta a democracia liberal burguesa era um bastião do capitalismo, que o capitalismo tinha o controle do, do, do Estado através dessa democracia. Quando essa democracia começava a sair do controle dos interesses financeiros imperialistas deles, eles financiavam um golpe, insurreição ou qualquer coisa assim, né? Então eu tenho muito medo, eu não sou filósofo, não sou historiador, mas eu tenho muito medo de que daqui a 150 ou 200 anos a gente estude essa democracia que começa a nascer na Revolução Francesa, mas é só se, só se manifesta como um valor mais, eu diria universal, mas mais amplo no final do século 19, início do século 20, seja estudar no livro de histórias como a gente estuda a democracia grega, né? Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, e aqui no Brasil, me perdi um pouco em relação à sua pergunta, aqui no Brasil as instituições aí eu estaria entrando de novo na pauta do professor, né? No tripé da intentona, no tripé do golpe, só os aloprados que foram para a praça e tomaram porrada estão sendo julgados, né? Só eles, né? Os outros, as outras duas, as outras duas bases do tripé estão liberadas, que são os empresários bolsonaristas, os políticos bolsonaristas e as próprias forças armadas, né? Até agora nada, nada, nada para eles, nem aquele boi de piranha que a gente imaginava que eles fossem entregar para dar uma sensação de de justiça e não de impunidade, estão sofrendo com isso, né? Então, assim, hoje a gente percebe, né? Por exemplo, a Argentina está num beco sem saída lá com o Milley, né? E lá eles puniram os militares, né? Exemplarmente, ou seja, é uma crise da democracia que vem através das redes sociais, é, 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 dos algoritmos, né? É, é, isso tudo, mas é diferente daqui, ou seja, o primeiro passo que a gente tinha que fazer aqui para proteger a nossa democracia, para proteger as instituições ou para as instituições se protegerem, é não repetir a anistia que os, entre os dois lados desse, no outro lado, apesar de ser uma comparação absolutamente esdrúxula, né? É, 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 de, de você anistiar quem lutava pela retomada de um Estado democrático como anistiado, é um absurdo, né? Mas, assim, essa anistia aos ditadores, a quem, a quem sustentou a ditadura brasileira de 64 até 86, 87, enfim, as primeiras eleições foram em 89, é, essa anistia não pode se repetir, se ela se repetir, a gente vai entrar num ciclo que isso, a gente vai estar sempre ameaçado e sempre cedendo para não perder essa democracia que eu sempre repito, que é uma democracia muito limitada, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa democracia não entra na área de tráfico de milícia, ou seja, em 60 ou 70% da população da cidade, né? Porque a milícia, por exemplo, já toma conta da Barra da Tijuca, né? Não estamos nem mais falando de Musema, de Rio das Pedras, ou de Maré, ou de Alemão, ou de Chapadão, ou de Baixada, a gente está falando da Barra da Tijuca, né? Essas pequenas, essas pequenas incursões milicianas de você ter um segurança na rua, que te cobra ali uma taxa semanal para o comércio, para ter um cara ali, para você não ser assaltado, se você não pagar, você é assaltado, você sofre violência, se dá também com a polícia militar, que passa de estabelecimento a estabelecimento, para pegar um dinheirinho ali para dar, para dar proteção, enfim, se a gente não não entender que essa anistia não pode ser dada, não pode ser concedida, a gente não vai resolver o nosso problema, se não dando já vai ser difícil resolver. Ricardo, essa anistia que você traz aqui para a gente, ela de alguma forma está ligada, ou está conectada à origem burguesa e autoritária da nossa dita democracia aqui no nosso país, como é que você vê esse episódio? Eu queria acrescentar uma outra questão, diante da atuação dos militares lá no 8 de janeiro, incubando esses baderneiros, incentivando os atos lá em Brasília, depois protegendo os criminosos naquele acampamento lá em frente ao QG do Exército, impedindo prisões pelo poder civil naquela fatídica noite, a reação da institucionalidade, ela tem se dado da maneira devida? Você acha que as Forças Armadas foram devidamente enquadradas, não só pelo Judiciário, mas principalmente pelo poder civil, pelo presidente Lula, que é o comandante em chefe das Forças Armadas? Porque naquela ocasião a gente teve lá a troca do comandante do Exército e quase nada além disso foi feito em relação aos militares. Os militares voltaram para a caserna depois do 8 de de janeiro, ou Ricardo? Voltaram, voltaram estrategicamente, né? Voltaram para a caverna, mas agora o programa de inteligência do José Múcio, do Múcio, dá poderes para os militares agirem dentro da fronteira, né? O militar só tem que agir da fronteira para fora, pô. Militar é para proteger as fronteiras do país e não para intervir na segurança ou interna, né? Como a gente falou no começo desse nosso papo, ninguém foi punido. Se no eleitorado, 90% do eleitorado mantém a sua base ideológica, mantém o voto ou no Lula ou no Bolsonaro, você imagina dentro da caserna. Para os militares, Lula continua sendo um descondenado, tá? Não alguém que foi preso injustamente, não alguém que, não diria absolvido, mas enfim, ele continua sendo um descondenado. Os militares continuam achando que Sérgio Moro é um herói e os militares continuam achando que existe uma ameaça real do comunismo no nosso país e a base da pirâmide também, né? Então, não, nada foi feito, nada foi feito, tirando sustentar o governo Lula para a gente continuar respirando esses ares de democracia, absolutamente nada está sendo feito, nada foi feito. Eu tenho muita preocupação em relação justamente a isso, especialmente a questão militar aqui no nosso país, Ricardo, diante dessa, digamos assim, paralisia das instituições em relação às forças armadas, algo que está colocado, é muito grave tudo isso e se a gente não tomar uma iniciativa, a gente, enquanto sociedade civil, não tomar uma postura mais definitiva diante das forças armadas e dos militares, eu tenho muita preocupação com o que a gente pode ter ao longo dos próximos anos, mantendo, conservando essa tutela das forças armadas, da política aqui no nosso país. Ô, Ricardo, você falou lá sobre esses 90% de eleitores que mantêm o voto em Lula e Bolsonaro, eu queria trazer um outro número aqui para você em relação ao 8 de janeiro. Ontem foi divulgada uma pesquisa feita pelo Instituto Quest, que mostra uma pequena redução no número de brasileiros que reprovam os atos lá do 8 de janeiro. Logo depois dos episódios, 94% das pessoas condenavam as ações atentatórias contra a Praça dos Três Poderes. Hoje, esse número caiu para 89%, ou seja, cinco pontos percentuais a menos. Você acha natural essa pequena redução da condenação dessa intentona lá, o tentativo de intentona em Brasília, à medida que o tempo vai passando, essa reprovação, a tentativa desse golpe, enfim, o que pode significar esse número um pouquinho mais baixo em relação à reprovação ao que nós tivemos no 8 de janeiro, Ricardo? Olha, pode significar muita coisa, inclusive, assim, quando a gente fala que nada foi feito em relação, só para a gente não, nada foi feito em relação às forças armadas, eu acho que de fato esse debate das redes sociais e da internet precisa ser debatido. Ali não pode ser um mundo, uma terra de ninguém, ou uma terra onde os algoritmos da extrema direita predominam, né? Então, assim, se a gente não partir para uma regulamentação séria e de difícil controle, mas pelo menos tem que ter a regulamentação e manter essa terra de ninguém, fazendo até um diálogo com essa sua fala, os índices de aprovação ou reprovação, os índices de reprovação daqueles atos vão seguir caindo, né? O preso, o presidiário, a presidiária brasileira, eles têm cara, eles têm cor, eles têm classe social. Então, quando você vê pessoas que se assemelham a muitos e muitas, né, que têm uma vida minimamente digna, é natural, né? É natural, é muito mais fácil você naturalizar a barbárie de uma prisão para preto, pobre e periférico, do que você naturalizar a prisão do caminhoneiro que morava na tua rua, numa cidade do interior do Tocantins ou do patrão lá do agronegócio, quer dizer, do patrão não, né? Porque é isso. Então, assim, uma forma de diminuir a reprovação é o trabalho de base. Outra forma de diminuir a reprovação é a punição dos responsáveis, né? Não tinha aquele, a gente não, antes a gente não perguntava quem mandou matar a Marielle, hoje a gente não pergunta quem mandou e por quê. Então, não adianta, não adianta, assim, teve aquele grupo, né, de WhatsApp com, eu me esqueci o nome, com Isaac Pérez, é, é, ou aquele dono do shopping center lá da Barra da Tijuca, que literalmente ajudaram a financiar a Intentona, né? Esses caras vão ser punidos? O pessoal do agronegócio vai ser punido? Não vai, o Lula, o Lula, o Lula acha que vai convencer o agro de que ele não vai dar um golpe comunista, é, assim, ele deu o maior plano safra da história do país. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões no orçamento do governo aí que o Haddad tá fazendo questão de, de, de uma política liberal e neoliberal, tá fazendo questão de, 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 o Haddad tá fazendo questão de limitar o poder de ação do governo Lula nas políticas que, que ele sempre prezou, né, que a gente acha importante, mas sabe que não são suficientes. É, então como, como você vai fazer com que esses índices não caiam? Se a base tá sendo trabalhada, se as redes sociais estão sendo trabalhadas, se ninguém tá sendo punido. Não é com o excelente documentário da Júlia do Alip, que passou ontem na Globo News, que eu tô louco pra ver ontem porque eu dormi cedo e não assisti. Não é, não é dialogando com quem já sabe o que aconteceu e com quem precisa ser feito e com, e com, e com, com quem já sabe o que aconteceu e já sabe o que precisa ser feito, que você vai manter a democracia. Você tem que dialogar com uma base que precisa entender a história, é, é, como ela é. Agora, a história como ela é, né, o Henrique Kinschger acabou de morrer e ele não tá no livro de histórias como alguém que podia ser equiparado a Adolf Hitler, como a Rainha Vitória não tá no livro de história como, como quem precisasse ser comparado a Adolf Hitler. Então, assim, determinadas coisas acontecem, né, como tragédia, se repetem como farsa, porque não se quer contar a história e punir, é, é, pra que a história seja contada da forma correta, como se deveria, né. Você citou aí o plano Safra, o governo destinou 364 bilhões de reais pro agronegócio no plano Safra e 77 bilhões pra agricultura familiar aqui no nosso país. Eu acho que isso diz muito a respeito das prioridades dessa gestão e quem essa, com quem essa turma deseja dialogar aqui ao longo dos próximos anos. Pra gente fechar, Ricardo, por que que a esquerda não conseguiu ganhar espaço na sociedade após esse 8 de janeiro, aproveitando a rejeição que se impôs a turma da extrema-direita, o Ricardo, por que que não foi possível avançar diante do 8 de janeiro em ideais progressistas aqui no nosso país, condenando a tentativa de intentona em essa turma altamente conservadora aqui no país? Bom, é, eu acho que primeiro porque o debate, além de estar todo mundo um pouco anestesiado, eu tenho percebido que as pessoas estão menos dispostas a discutir problemas, né, elas ainda estão celebrando essa, essa tênue vitória nesse round, né, não foi uma vitória na luta, foi uma vitória no round e as pessoas não estão querendo entrar no debate. Eu vejo a esquerda se furtando de determinados debates. O método hegemonizador do PT também impede que esse debate seja feito, né, tem inclusive uma fala do Genuíno que eu vi esses dias que ele faz o debate que quando eu faço pra um petista eles me chamam da esquerda que a direita gosta, né, ou seja, a direita não gosta, e o mais engraçado é que a direita não gosta da esquerda que dá o maior plano safra da história, né, a esquerda gosta daqueles que quer puxar, existe a questão, é correlação de forças, tem um cabo de guerra absolutamente desfavorável, apesar do PT ter o governo, do Lula ser o presidente, do PT ter o controle muito fragilizado do Estado, até pela força que o Congresso ganhou, né, do golpe de uma pra cá, não se quer disputar a sociedade, não se quer colocar a gente na rua, não quer trabalhar com relação de forças, e se você simplesmente só ceder, 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 o Lula vai salvar a biografia dele, vai ser justificado, vai ser colocado no lugar que merece, de até hoje, o melhor presidente democrático do país, mas vai devolver o Brasil pra barbárie, seja a barbárie do fascismo, seja a barbárie do golpe, da extrema direita, da violência subjetiva e concreta, seja a barbárie do neoliberalismo, vai devolver, vai devolver, entendeu, a gente já tá num governo liberal, e a gente tem que disputar a sociedade, e a disputa da sociedade se faz usando o aparelho do Estado, como Bolsonaro fez, só que pras piores intenções do mundo, se faz disputando as ruas, como Bolsonaro fez, se a gente não usar, como exemplo, a forma como Bolsonaro mobilizou a sociedade pra aquilo que a gente abomina, é, pra gente mobilizar a sociedade, pra aquilo que a gente deseja, pros nossos ideais do mundo mais justo, igualitário, a gente vai sucumbir, vai ser, assim, vai tomar rasteira ali na próxima esquina. É isso, é isso, é a preocupação principal, e a gente precisa se atentar a essa questão, a direita, a esquerda especialmente, precisa ficar atenta em relação a tudo isso, temos eleições municipais esse ano, fundamentais pra história do país, a gente precisa de uma ação mais efetiva do nosso campo. Ricardo, eu quero agradecer demais a tua entrevista, a tua participação conosco aqui mais uma vez, nesse importante dia, quando temos aí, como completando um ano, do 8 de janeiro, é importantíssimo fazer esse diálogo contigo aqui, no Faixa Livre, muito obrigado pela tua participação, e certamente a gente vai ter muito o que conversar aí ao longo desse 2024. Aproveito já também pra te desejar um feliz ano novo, que a gente possa ter boas notícias aí ao longo dos próximos meses, aqui no nosso país, tá bom, Ricardo, muito obrigado. Pra todos nós, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter correspondido às expectativas aí de quem tá nos escutando. Um grande abraço pra todo mundo. Mais uma vez, um ótimo papo. Obrigado, Ricardo, um abraço pra você, até a próxima. Começamos aqui com o Ricardo Boris, Ricardo Boris, que é dirigente estadual do PSOL, na Federação PSOL-REG, e também membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, aliás, falando aí sobre esse um ano dessa tentativa de intentona lá do oito de janeiro em Brasília. Bom, gente, antes de eu chamar o nosso próximo trecho, aqui nos aguardando do outro lado da tela, eu faço aquela propaganda de sempre. Vocês sabem bem que o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva e que tá no ar há 29 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Pra isso, você pode contribuir aí de algumas maneiras com o nosso programa. Você pode, primeiro, se tornar membro aqui do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique lá em Seja Membro, escolha aí um valor pra sua contribuição mensal. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou supersticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Você vai ali nos comentários, seleciona o superchat, supersticker, escolhe um valor e manda aqui pra gente. Agora, você que está assistindo ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite também, pode nos ajudar por intermédio da ferramenta Valeu Demais. Do ladinho ali do botão compartilhar, você clica em Valeu, também seleciona um valor pontual pra sua contribuição e manda aqui pra nossa equipe de produção. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia, através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí, ó, no topo da tela e também está aqui embaixo, ó, que é ouvinte, arroba, programa, faixa livre, ponto com, ponto BR. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte, arroba, programa, faixa livre, ponto com, ponto BR. Sua contribuição é muito importante pra que o Faixa Livre siga fazendo o jornalismo de maneira independente, comprometido apenas com os interesses na classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim, vou chamar o nosso próximo entrevistado que está aqui nos aguardando. O analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a SEMA, Kleberson Zavascki. Kleberson Zavascki, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem aí e nos ouvem também nessa manhã do dia 8 de janeiro. Obrigado, Kleberson, pela tua participação com a gente aqui no nosso programa, mas desejo também feliz ano novo, que a gente consiga aí fazer um bom diálogo em relação às questões relativas aqui no nosso país. E hoje a gente queria tratar com você, o Kleberson, do drama aí que vocês, trabalhadores do IBAMA, do ICMBio, vem passando, né? Porque a gente tomou conhecimento nesse início de ano que esses servidores desses dois órgãos estão realizando aí um período de paralisação dos trabalhos de fiscalização em todo o país em busca de valorização da categoria. Até agora são 1.400 funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e também somando-se mais recentemente 600 trabalhadores do ICMBio, nesse movimento de paralisação. O Conselho de Entidades da SEMA, o Kleberson, se reuniu no último dia 4 a fim de intensificar as mobilizações e ficou definido que a partir dessa semana assembleias nos diferentes estados do país serão realizadas com o objetivo de decidirem no âmbito local as atividades que se somarão a esse movimento de paralisação. Kleberson, a gente sabe bem a importância do trabalho de fiscalização de órgãos como o IBAMA e o ICMBio e o quanto isso é fundamental para o nosso país, ainda mais depois de uma gestão que tinha como objetivo passar a boiada e enfraquecer esses órgãos. Então eu gostaria que você nos detalhasse, por favor, Kleberson, quais as reivindicações da categoria, como é que se dá esse movimento de paralisação dos trabalhos, desde quando vocês interromperam aí essas atividades? Fique à vontade aí, a palavra sua. Maravilha, Anderson. Obrigado aí, um feliz ano novo a todos, né? Acho que esse início de ano também começa com um ano também que demarca, né? Um novo cenário a nível nacional, né? Afinal de contas, a gente já está há mais de um ano do governo do presidente Lula, né? E é importante esse destaque que tu fez na tua fala inicial, Anderson, porque a nossa luta não é de agora, né? Embora a gente às vezes recebe algumas críticas, mas agora os servidores resolveram se mobilizar. Não, não é verdade, né? Como você falou, todo mundo lembra da boiada, né? Todo mundo lembra do período anterior no governo ou desgoverno anterior, onde os servidores ambientais foram literalmente massacrados, né? Os órgãos efetivamente foram atacados e os servidores muito mais, né? Persecções e uma série de outras questões que foram de confronto direto, vamos dizer assim, né? Nós sofremos durante os últimos anos, até 2023, um processo de destruição, tanto interna como externa, né? Acho que lá atrás, a gente não pode deixar de lembrar, infelizmente, né? Que houve um revogaço que atingiu várias normas infralegais, desmontou a governança ambiental no Brasil e havia, sim, um discurso oficioso do desgoverno até então, de que as áreas públicas, as áreas federais, as áreas protegidas, as terras indígenas deveriam ser exploradas, deveriam ser invadidas, deveriam ser golpeadas, né? Como foram muitas delas, né? Afinal de contas, nos últimos meses, a gente viu o que foi o trabalho nosso dos servidores ambientais para retomar a governança ambiental junto com o governo do presidente Lula. E é importante dizer que é junto, sim, porque nós retomamos a governança ambiental, mostramos os dados, apresentamos os resultados, né? Frente ao desmatamento, frente às queimadas, frente aos crimes ambientais, né? Todo mundo acompanhou nos últimos meses e no ano passado, especificamente, o que foi o combate na terra indígena Yanomami, o que está sendo a retomada na terra indígena Pterewa e tantas outras ações que os servidores ambientais estão na frente, no conflito, no combate, mais do que isso, estão cumprindo a lei, né? E aí, por isso, a questão da chamada que você falou em relação à boiada. Lá atrás, um ex-ministro do governo anterior, falou que ia colocar uma bomba no bolso dos servidores. Literalmente foi isso, né? Servidores da área ambiental estão numa pauta estagnada já há praticamente quase dez anos, né? Desde 2017, nós não tínhamos mesas de negociação no âmbito do governo. Em 2023, retomamos a questão de construção, reconstrução de diversas políticas públicas e o movimento foi escalando. Afinal de contas, há perspectiva, desde o discurso do período eleitoral até a questão da transição de governo, da retomada dos órgãos ambientais, numa perspectiva de que houvesse e haverá a resposta aos servidores, à altura do que foram os últimos anos, né? Então, é reforçar essa questão, que este início de ano, já que houveram no ano passado duas paralisações dos servidores ambientais, se iniciou, sim, com uma ampliação desta paralisação, né? E esses números que você falou. Então, nós temos hoje, aí, mais de 1.600 servidores do IBAMA que aderiram a esse movimento paridista, né? De paralisação de atividades de campo, atividades em campo, mais de 600 servidores do Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade, e hoje nós estamos chegando, aí, a mais de 900 servidores aposentados e pensionistas que estão apoiando os servidores da ativa, né? Afinal de contas, a nossa luta não é só daqueles que estão em exercício das atividades em campo, mas são aqueles que também deixaram esse legado da luta ambiental no Brasil e na defesa da legislação ambiental e da questão da governança ambiental, né? Então, é importante destacar esses números, né? Sumando com os aposentados e pensionistas, mais aqueles que já aderiram e estão servidores ativos, mais de 2.900 já assinaram adesão a esse movimento e apoio a este movimento. E a SEMA Nacional, como você falou, no dia 4, realizou o Conselho de Entidades, né? Nós temos mais de 20 entidades filiadas à SEMA Nacional, que representam e representam os servidores do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Então, essas mais de 20 entidades filiadas à SEMA Nacional, as IBAMA, as AEMAS, as SEMA estaduais, estão, desde quinta-feira passada, realizando as assembleias que se intensificam essa semana, para escalar o movimento e para que, de certa forma, a gente tenha uma organização nacional, através das entidades, para conduzir a mobilização dos servidores nessa pauta reivindicatória. E aí, Anderson, eu quis fazer essa conjuntura rápida anterior, para dizer especificamente que a nossa pauta não é nova, né? A nossa pauta, ela luta pela reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente e do plano de carreiras, que é uma outra área que está sendo extinta nesses últimos períodos, né? Mas são duas, dois focos centrais. A reestruturação da carreira, ela equivale a dizer que nós queremos, pelos servidores da área ambiental, a parametrização com outras carreiras similares no governo. A carreira nossa está muito defasada, há mais de dez anos, nós temos uma série de questões que não são percebidas pelos servidores, né? Houve um processo, não só de defasagem salarial, mas de sucateamento no desempenho das atividades, né? Então, a reestruturação de carreira, ela vem através dessa demanda desde 2017 e atualizada em 2023, reivindicar que o governo tem um olhar específico para a carreira de especialista em meio ambiente. O que é isso na prática, do ponto de vista real? Hoje, nós temos um problema muito grande, tanto de aposentadorias, de colegas que já cumpriram o seu tempo de serviço, como de abandono, ou vamos dizer assim, de servidores que eram da área ambiental e que estão se evadindo, estão indo para outras carreiras, porque são mais atrativas, economicamente recebem mais, né? Fazendo outros concursos, ou mesmo saindo do setor público, indo para o setor privado, né? Então, hoje, para dar um exemplo, em números, para nós que estamos aqui debatendo e para quem está nos assistindo, das mais de 8.800 vagas, cargos que existem na área ambiental, nesses órgãos que eu falei, nós temos em torno de 4.900 vagas somente ocupadas, e para ocupar essas vagas há necessidade de concurso público. Então, se não houver o anúncio e a perspectiva de concurso público para o IBAMA e para o ICMBio, nós já estamos numa defasagem da ordem de 45% de servidores, e essa defasagem tende a aumentar. Só para dar números também, o IBAMA, dos 2.800 e poucos servidores ativos, tem a perspectiva de aposentar mais de mil nos próximos três anos. Ou seja, se nós não tivermos concurso público imediatamente, nós não teremos a reposição. Só que para ter concurso público, e esse concurso público ser atrativo, para que outras pessoas venham a fazer um concurso, se especializar, fazer as capacitações, cumprir a sua missão, ir para frontes de combate, como acontece diariamente na Amazônia, em outras regiões do Brasil, pelo Brasil todo, porque os nossos servidores estão no mar, estão em todos os biomas do Brasil, do Rio Grande do Sul, ao Iapoc, em todos os espaços nós temos servidores da área ambiental combatendo, que são muito pequenos perante a dimensão desse país continental. Então, para ter atratividade, nós precisamos ter a reestruturação de carreira, para valorizar os servidores, que deram sangue nos últimos períodos e principalmente no último ano, na retomada dessa governança ambiental, como outras questões que também estão nessas reivindicações, como eu falei. Não basta só retomar a governança ambiental. Se os servidores não se sentirem valorizados, estarem valorizados, como a pauta ambiental está no governo atual, nos fóruns internacionais, na perspectiva da realização da COP em Belém, daqui a dois anos, e outras ações que estão sendo retomadas, como os PP Sedãs, PP Cerrados, programas de prevenção e controle de desmatamento e tantas outras coisas que são decisivas à participação dos servidores, nós vamos ter um apagão na área ambiental. Então, para evitar esse apagão na área ambiental, os servidores da área ambiental, de todo o governo, todos os órgãos do IBAMA, do ICNB, do Serviço Florestal, estão hoje declarando uma paralisação de atividades de campo e se voltando para as atividades em escritórios, nas bases, nas unidades centrais. Também havendo um grande represamento de processos que dependem dessa atividade de campo. Então, aí estão, por exemplo, a questão de combate a ilícitos ambientais, a desmatamento, a desintrusão em áreas indígenas que estão invadidas por guilheiros, por exploradores ilegais, garimpeiros, aí estão a questão das vistorias por licenciamento ambiental, aí estão os programas que dependem de servidores em campo, nas atividades de pesquisa, em áreas de avaliação de imóveis para desapropriação e unidades de conservação, por exemplo, que são atividades onde os servidores estão em campo, e muitas dessas atividades em áreas conflagradas, áreas de conflitos. Tentei aqui fazer um resumo do pacote, Anderson, e aí a gente vai explorando conforme as perguntas e o que vinha dos comentários. Importante, importante, bem, você fazer a atualização desses dados, desses números relativos aos servidores que estão participando desse movimento entre ativos e aposentados, já são 2.900 que aderiram aí, como você muito bem colocou, a essa paralisação das atividades de campo dos servidores do IBAMA e do ICMBio. Agora, o Cleberson, como é que essa falta de valorização dos servidores prejudica o trabalho de vocês no dia a dia? A estrutura de trabalho que é oferecida por esses órgãos é suficiente? Vocês se sentem seguros realizando essas tarefas de fiscalização? Fala um pouco sobre os riscos envolvidos e como é que a falta de valorização dos servidores prejudica o trabalho de vocês? Primeiro, Anderson, a gente tem uma série de questões. Ao eu falar que mais de 45% das vagas não estão preenchidas na carreira, eu quero dizer que a sobrecarga desse trabalho está em cima daqueles que estão em campo, daqueles que estão na ativa, daqueles que estão no escritório. Então, por si só, eu já tenho praticamente que dobrar o meu esforço de trabalho para dar conta da demanda que os órgãos têm, se estivessem 100% dos trabalhadores e dos servidores ocupando esses cargos. A outra questão é que a valorização dos servidores, ela se dá também pela questão salarial, pela compensação do seu trabalho, mas existem outras formas que a gente vem reivindicando dessa valorização. Por exemplo, a questão de condições de trabalho em campo, daqueles colegas que estão em locais de difícil lotação, tem uma gratificação, né? Outras carreiras do governo federal já possuem. Vamos dar um exemplo aqui que é uma das reivindicações nossas. A indenização da faixa de fronteira é uma lei que não é de agora, né? A indenização da faixa de fronteira, ela é de 2013 e vários outros servidores federais possuem essa gratificação, como as policiais, como o Ministério da Agricultura, como a Receita Federal. Os servidores da área ambiental, que muitas vezes estão em locais remotos ou em sedes no interior, não recebem nada por estar nessas lotações. E aí nós temos um problema de evasão ou de falta de condições desses colegas estarem lotados nessas unidades de difícil lotação. Nós estamos agora em diversas áreas conflagradas, aonde os servidores estão em conflito direto. Só na terra indígena e a mamãe, para citar como exemplo, mais uma vez, mais de 10 vezes as nossas equipes foram atacadas, atacadas com tiro, atacadas com metralhadora, atacadas com fuzil. Nós estamos combatendo facções criminosas, nós estamos combatendo crimes internacionais, né? Eu lembro que os servidores ambientais da área federal foram responsáveis pela derrubada de vários presidentes do ICMBio, vários diretores do IBAMA no governo anterior, no desgoverno anterior, e também pelo ministro, que estava envolvido em questões que estão sendo mapeadas e divulgadas e processos estão se desdobrando em relação a isso, né? Eu acho que aqui não é, não é deixar de lembrar nesse dia 8 de janeiro também, o que foi construído, que surgiu e surtiu depois no 8 de janeiro, aquela tentativa frustrada de golpe, né? Mas eu acho que neste momento a gente precisa dizer o seguinte, nós estamos aqui para que aqueles colegas que estão em execução, estão em atividade, possam ter a condição de trabalho, possam estar lá tranquilamente sabendo que vão trabalhar, que vão para as operações muitas vezes de dias, de semanas ou de meses em campo e vão voltar para casa e vão ter a segurança da sua família e vão ter um salário digno, né? Vão ter a condição de desempenhar sua atividade com redes, com informação e tal. Para isso, o central é a reestruturação, é os órgãos de orçamento, como vocês falaram aí no período anterior, agora na entrevista que estava sendo dada, nós tivemos aí os planos safas, né? 364 bilhões de investimentos para o agronegócio anunciado, mais 67 bilhões para a agricultura familiar e por aí vai. Quanto para o ambiental? Na pauta central do governo, nós estamos falando da transição ecológica, das políticas que levam o Brasil a um desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando da retomada dos fundos ambientais mundiais, do fundo Amazônia, do fundo de mudanças climáticas, num momento muito crítico, porque nós estamos hoje, hoje, dia 8 de janeiro de 2024, sofrendo os impactos dessas mudanças climáticas, com diversas áreas, com problema de chuva demais, ou com problema de seca demais, com incêndios catastróficos, muitas vezes levados por conta desse crescimento de forma desorganizada e destruída do mundo inteiro, do planeta inteiro, mas que o Brasil também contribui, né? Então a gente precisa de ter no governo uma governança ambiental que dê conta de tudo esse pacote, de tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. E você dizer que você vai conseguir fazer isso com 5 mil funcionários da área federal, da área ambiental, é querer que a gente abrace o mundo, literalmente. Nós somos servidores que sempre vestimos a camisa da área ambiental, nós contribuímos na construção das políticas públicas ambientais no dia a dia, e nós nos dedicamos. Agora o que nós queremos é uma resposta do governo que possa ser a altura dessa dedicação e que contribua para que a nossa categoria seja valorizada e realmente receba essa resposta do governo. Então, por exemplo, nós temos as gratificações de qualificações, servidores se capacitam, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado, são servidores altamente qualificados e capacitados, que muitas vezes levam décadas para se qualificar e se capacitar à altura dos desafios, quando eu vou discutir licenciamento de plataformas de petróleo, quando eu vou discutir o licenciamento de uma hidrelétrica que vai afetar milhões de pessoas, como eu vou discutir a mudança de matriz energética ou a liberação de um veículo que emite mais ou menos gases de efeito estufa, de aquecimento global. Isso são os servidores ambientais. Quem cuida da qualidade do ar, quem cuida das grandes obras, quem cuida do programa de aceleração do crescimento que o governo acabou de lançar no âmbito do licenciamento, são os servidores da área federal. Quem cuida das mais de 337 unidades de conservação federal, são os servidores da área ambiental. Nós temos que lembrar quando a gente vai para um parque nacional, quando a gente vai para um corpo ovado, quando a gente vai para um Fernando Noronha, quando a gente vai para um parque nacional do Iguaçu, nas Cataratas, que são os servidores da área ambiental que são responsáveis pela gestão dessas unidades. E que muitas vezes não tem a valorização, não tem a condição de trabalho, não tem a estrutura, não tem a necessária forma de conduzir seu trabalho. Então, para a sociedade, às vezes a gente fala assim, ah, mas os servidores estão reivindicando somente aumento de salário. Não, não é somente aumento de salário. É estrutura, é restauração da carreira, é condições melhores e desempenho da nossa atividade, é novos concursos que só vão ser atrativos se eu tiver uma condição melhor de salário, de gratificações, de indenização de fronteira, de gratificação por atividade de risco. Eu, quando estou num combate, lá no meio da Amazônia, um incêndio florestal, ou no Pantanal, ou resgatando animais que foram atingidos drasticamente, por exemplo, pelos grandes incêndios no Pantanal, que eu vou trabalhar com animais peçonhentos, com cobras, com jacarés, seja lá o que for, que a gente pode citar aqui, colegas que vão fazer uma pesquisa dentro de uma caverna, com risco de desmoronamento, com risco de doença, com risco de pegar um monte de coisa, não temos nenhuma gratificação de atividade de risco por desempenho dessa atividade. E por missão, por função, eu tenho que estar, eu tenho que estar às vezes no mar, durante 10, 20, 30, 40 dias, fazendo pesquisa, pesquisa para a prospecção de novas áreas de exploração de petróleo, pesquisa para ver quais as espécies que têm que ser protegidas, eu preciso estar dentro do mangue atolado até o peito, para saber aonde está afetando, aonde tem a parte de contaminação. Quando eu tenho uma explosão, um vazamento de um anoduto, de um gasoduto, ou seja lá o que for, um navio que está afundando, eu tenho que ter servidores das emergências ambientais, do Ibama, do ICMBio, a parte das brigadas de incêndio, dos combates a essas emergências ambientais, lá, combatendo diretamente, e muitas vezes aparece uma imagem de uma outra categoria. Nós aqui não estamos discutindo que nós queremos estar sempre na pauta central do governo, não. Muito pelo contrário, a gente gostaria de até não estar na pauta central. Se tudo fosse bom, maravilhoso, e a área ambiental fosse efetivamente respeitada por todos, nós não teríamos que estar expostos a todo tempo a conflito, a combate, a apagar incêndio, a estar lá numa emergência ambiental, por um acidente, ou por um erro, seja lá o que for, de uma embarcação que bateu no porto, ou seja lá o que foi, afundou. Então, é isso que a gente está aqui, para demonstrar para toda a sociedade, a necessária valorização da nossa carreira. E só vai ter valorização efetiva, a reestruturação. Clemerson, a gente está aqui já na reta final do nosso papo, mas eu queria que você falasse, eu tenho um dezenas de mensagens aqui dos nossos espectadores a respeito da situação de vocês, servidores do Ibama e do ICMBio. Eu queria trazer uma mensagem aqui da Verusca, a Verusca Cavalcante, ela diz aqui, a minutos após o ex-presidente saber o resultado do segundo turno, ela se refere ao Jair Bolsonaro, ele disse que ia acabar com a farra das multas do Ibama, entre aspas, e daí em diante foi um pesadelo diário de ameaças para os servidores. Antes da gente terminar, eu queria que você falasse rapidamente, Clemerson, por favor, como é que o Ibama e o ICMBio se estabeleceram depois da gestão Bolsonaro, o que houve, como foi o cenário de desmonte desses dois órgãos e também que você falasse como é que anda o diálogo de vocês com o Ministério da Gestão e da Inovação em busca dessa valorização. Vocês têm conseguido fazer esse diálogo com o governo Lula? Fala um pouco sobre isso, sobre o desmonte dos órgãos da gestão Bolsonaro e como é que anda o diálogo de vocês com essa gestão Lula em busca dessa valorização, da reestruturação das carreiras. Primeiro assim, é como falar da água para o vinho, né? O período anterior foi um movimento de resistência, de combate direto, de estar realmente resistindo ao desmonte, né? O Ministério do Meio Ambiente, no início da gestão anterior, em 2019, era um ministério que estava na pauta para ser extinto e todos os órgãos ambientais estavam na pauta para ser extinto. Eles eram tratados como inimigo pelo ex-presidente. Isso tem que ficar sempre muito claro, porque ele mesmo foi autuado dentro da unidade de conservação, fazendo pesca ilegal e o colega que o fez lá atrás, há muitos anos atrás, foi perseguido, foi destituído de cargo, foi acusado. Vários colegas foram perseguidos e passaram por processos administrativos, disciplinares, que acabaram levando, em alguns casos, a demissão, e isso está sendo discutido e tal. Mas é da água para o vinho. O primeiro passo que o governo Lula deu no início da sua gestão foi retomar as mesas de negociação. Então, nós temos mesas de negociação. Só que a mesa central para nós é a mesa temporária, que trata com o Ministério da Gestão e Inovação, que é responsável por essa relação com os trabalhadores, ministro Esther Duic, a ministra, que é responsável por esses, por essas políticas, vamos dizer assim, por essas necessidades de leis e decretos, que levam à restauração da carreira, gratificação da atividade de risco, aumento das gratificações de qualificação, a questão da indenização de fronteira ou de interiorização. Então, nós tivemos somente uma mesa de negociação com o MGI, foi início de outubro, e desde então, o próprio Ministério, na época, disse que em até 30, 40 dias, daria essa resposta para nós. Estamos há mais de 90 dias sem resposta do Ministério da Gestão e Inovação. Por isso a escalada do movimento, por isso o movimento paradista age agora com a parada das atividades de campo, né, das atividades e isso afeta as novas fiscalizações, o que estava programado, os calendários em cadeia afeta todo o ano, no que diz respeito a essa questão da atividade de campo, mas os servidores vão continuar trabalhando, 40 horas por semana, como assim, determina a lei, nas atividades dos escritórios e tal. E se não houver essa questão da resposta do governo, da retomada da mesa de negociação, é possível que haja uma escalada no movimento, mas isso vai depender de uma série de condições. Nós, da área ambiental, queremos deixar claro para todos que estamos assistindo e para o governo, que nós somos os maiores responsáveis por todos os resultados positivos que houveram nos últimos anos. Os colegas que estão no Ministério do Meio Ambiente ajudaram a construir cada política pública que foi retomada pela ministra Marina Silva e pela sua equipe. Os dados que o governo apresenta nos fóruns internacionais foram responsabilidade dos servidores do IBAMA, do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro, que retomaram várias das governanças ambientais dessas políticas em conjunto com a gestão, em conjunto com o governo. Nós somos responsáveis por isso e vestimos a camisa. Por isso que, inclusive, eu estou aqui com a camisa verde dos servidores ambientais, porque a nossa ideologia é também responder o que a lei ambiental, a Constituição, determina no Brasil. Mas nós precisamos ter a valorização da nossa carreira, da nossa categoria, nós precisamos de novos concursos, nós precisamos ter os servidores se sentindo parte deste processo de reconstrução do país, se sentindo parte. Assim somos e estamos, mas nós precisamos também ser valorizados por isso. Não podemos ser submetidos ou subjugados, vamos dizer assim, enquanto outras carreiras, que também têm a sua contribuição, avançarem muito nesse ano e nós, até o momento, não tivemos nem resposta do governo federal, do MGI especificamente. Então é isso que nós cobramos hoje, Anderson, a retomada da mesa temporária de negociação e que o governo apresente aos servidores da área ambiental e aí a SEMA Nacional, enquanto representante de todas as organizações e entidades que têm os filiados na base, servidores do ICNB, do IBAMA, do Serviço Florestal e do MMA, possa dar essa resposta a todos os nossos colegas e aqueles que ainda querem ser servidores da área ambiental. Agora, em final deste mês, nós vamos ter a realização do concurso do Ministério do Ambiente. 98 vagas foram abertas no Ministério do Ambiente. Quem acha que isso é suficiente para atender ao que tem de represado e de programas para serem tocados no âmbito do MMA? Nós não achamos. Consideramos louvável esse concurso do MMA, mas pedimos que imediatamente o governo se debruce e apresente uma proposta de reestruturação da carreira e de novos concursos para os órgãos ambientais e para a governança ambiental. O desafio da política agora de hidrogênio verde, da reestruturação no que diz respeito ao mercado de carbono e tantas outras pautas centrais para o governo, elas precisam ter servidores valorizados, capacitados, qualificados e mais servidores na área ambiental para dar resposta na velocidade que o Brasil precisa. Nós não estamos falando que o governo do presidente Lula, o qual lá traz e nós continuamos e vamos continuar apoiando em todas as políticas públicas no que diz respeito à questão ambiental, é somente o beneficiário. Não é. É toda a sociedade brasileira. Quando eu tenho mais servidores, mais qualificação, mais servidores que estão engajados em dar respostas mais rápidas, eu tenho resultados efetivamente mais rápidos, como foi o combate ao desmatamento, às queimadas, aos ilícitos ambientais, ao garimpo legal, às facções criminosas que avançam no norte do Brasil e tantas outras atividades que dependem dos servidores ambientais. É fundamental, Cleber, só a valorização dos servidores do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro. A gente precisa fazer esse diálogo e vamos continuar de olho, atentos aqui. Você, por favor, nos mantenha informado a respeito das mobilizações da categoria e certamente a gente vai voltar a conversar para falar um pouco a respeito dessa mobilização de vocês, servidores de fiscalização desses órgãos. Cleberson, quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente mais uma vez. Continuamos aqui com os microfones abertos para fazer esse diálogo com vocês em busca da valorização da categoria. Muito obrigado, desejo aí um bom movimento para vocês ao longo dos próximos dias e seguimos aí em contato, tá bom? Beleza, Anderson? Viva a democracia, viva a luta e viva a luta dos servidores ambientais. Um abraço a todos aí e até a próxima. Um abraço para você, Cleberson. Até a próxima. Conversamos aqui com Cleberson Zavascki. Cleberson Zavascki, que é analista do ambiental lá no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente e do PECMA, a SEMA Nacional, falando aí sobre essa paralisação dos servidores da área ambiental aqui no nosso país, especialmente da turma que faz a fiscalização de campo. Enfim, importante papo, reivindicações fundamentais aí dessas categorias que foram atacadas ao longo dos últimos quatro anos durante a gestão Bolsonaro e agora precisam, acima de tudo, de valorização. Importante a gente fazer esse diálogo, esse debate aqui no nosso programa e trazer as reivindicações dessas categorias. Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada para falar a respeito de um tema também fundamental, que estou tomando conta do noticiário internacional ao longo dos últimos dias. Eu saúdo a doutoranda em relações internacionais do programa Santiago Dantas e pesquisadora de Oriente Médio, a Karime Chaito. Karime Chaito, bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando também, gostaria de agradecer o convite. Eu que agradeço, Karime, a sua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por se dispor a fazer esse diálogo também, de desejar um feliz ano novo aí, de muitas realizações, de muitas conquistas, enfim, que a gente tenha um bom 2024, mas Karime, a gente quer começar aqui o nosso diálogo falando de temas nada bons, porque o conflito lá entre Israel e Palestina, na verdade, o morticínio estabelecido pelo Estado de genocida liderado por Benjamin Netanyahu, tem se ampliado perigosamente pelo Oriente Médio. Na última semana, nós tivemos aí dois episódios que evidenciaram o grau de tensionamento. No dia 2, um ataque de Israel com drones atingiu o subúrbio de Beirut, a capital do Líbano, e matou Salé Al-Arouri, que é um dos chefes do Hamas, para o palestino aí, que está nessa resistência contra Israel. No dia seguinte, atentados à bomba foram empreendidos perto do túmulo do general iraniano Kassem Soleimani, perto da mesquita de Saheb al-Zaman, na cidade de Kerman, no sul do Líbano, matando 84 pessoas e ferindo dezenas de outras. Em relação a esse segundo caso, o grupo Estado Islâmico assumiu a sua autoria. Esses dois fatos acenderam, Karim, o sinal de alerta aí, diante da possibilidade de outros atores se envolverem nesse conflito lá no Oriente Médio, especialmente o Irã, que tem aí um enorme poderio bélico e se opõe à coalizão liderada pelos Estados Unidos. Primeiro, Karim, como é que você classifica esses dois episódios que a gente teve aí na última semana, os ataques ao Líbano e ao Irã, e como é que eles se relacionam entre si, se é que há alguma relação entre eles? Perfeito, Anderson. Eu acho que, para além desses dois atentados, né, que tiveram uma repercussão grande internacionalmente, né, devido a esse medo que está desde o dia 7 de outubro de uma escalada do confronto, então a gente teve no dia 2, né, o ataque ao Líbano, no dia 3 a gente teve os atentados no Irã, e aí eu chamo atenção para, no dia 4, que tivemos também um atentado no Iraque, para além das manifestações dos ruts no Iêmen, né, então nesse controle que está tendo no Mar Vermelho, impedindo a entrada de qualquer navio comercial que se suspeite de ter qualquer ligação de amizade ou aliança com Israel, né, então a gente tem esses grupos se movimentando atualmente na região, que não coincidentemente são os grupos que compõem o chamado eixo da resistência, que tem como protagonista o estado iraniano, né, então o Irã, ele se mobiliza enquanto o ator que articula com esses grupos regionais, então esses grupos, né, o eixo da resistência em si, eu sempre chamo atenção pelo próprio nome, resistência a quem? A esse bloco hegemônico coordenado pelos Estados Unidos com a presença regional do Irã, então esse bloco, ele se opõe, né, ele vai fazer esse movimento de resistência, de oposição a essa presença e influência na região e não, como eu disse, não coincidentemente, desde o dia 7 de outubro esses grupos, eles estão mobilizados, né, então o Irã, de forma mais indireta, podemos dizer assim, né, o Irã se colocando dentro dessa guerra através desses grupos, então a gente não teve até o momento uma atuação direta das forças iranianas, por exemplo, mas a gente tem esses grupos que são apoiados e muitos deles inclusive financiados pelo Irã, é, agindo de forma mais direta, né, sendo o Hezbollah então o primeiro deles, né, o primeiro no sentido de ter tido uma atuação direta é, logo no imediato, né, a partir do dia 8 de outubro, o Hezbollah já se declara envolvido é, nesse confronto, nesse atual, enfim, nesse atual processo que a gente tem visto de massacre em Gaza. É, dentro disso, né, partindo da sua, da sua questão, eu, a gente tem, teve, né, posteriormente, principalmente após os atentados no Irã, o fato do Estado Islâmico ter assumido a autoria dos ataques, né, embora as investigações iranianas ainda estejam acontecendo, porque imediatamente representantes do Irã acusaram os Estados Unidos e Israel, e aí depois, posteriormente, o Estado Islâmico assume a autoria, e vale a gente destacar que não é a primeira vez que o Estado Islâmico teria exercido algum atentado no Irã, né, ele aconteceu em 2017, 2018, 2022, é, o Estado Islâmico sendo um grupo autodeclarado muçulmano sunita, e que possui na sua ideologia e na sua retórica, é, uma narrativa completamente anti-xiíta, né, que é o predomínio do governo iraniano. Então, o Estado Islâmico assume a autoria, no entanto, as investigações no Irã estão acontecendo por conta de algumas divergências, né, porque o Estado Islâmico, ele afirma que foram dois homens-bombas, mas o Estado iraniano afirma que houve um homem-bomba, no entanto, a outra bomba, ela foi uma bomba de acionamento remoto, né, então, por conta dessas divergências, as investigações iranianas continuam acontecendo, então a gente vai ver o desdobramento disso. São dois casos que aconteceram paralelamente, no entanto, no mesmo contexto, né, então, dessa, desse temor de uma escalada regional, principalmente no Líbano, que há em torno de três dias, a intensificação dos ataques tem escalado, isso é um fato, no entanto, a gente observa ainda alguma resistência do Hezbollah em assumir, de fato, uma frente de combate, abrir uma nova frente de guerra, ao contrário do que, pelo menos, o ministro da Defesa de Israel, e aí a gente precisa destacar que o governo interno de Israel está tendo divergências, né, então, o general fala alguma coisa, o ministro da Defesa vai falar outro, o pronunciamento do Netanyahu é outro, então eles estão tendo esses problemas internos, é, no entanto, vou falar especificamente do ministro de Defesa israelense, que tem declarado que está preparado para abrir uma nova frente com o Hezbollah. Isso acaba abrindo alguns pressupostos, né, ou algumas hipóteses, melhor dizendo, que é alguns interesses que Netanyahu teria na manutenção dessa guerra, principalmente devido a sua impopularidade interna e as investigações que estavam acontecendo, que poderiam ocasionar na sua prisão por envolvimento com corrupção e tudo mais. Então, o prolongamento da guerra, segundo alguns analistas que eu também tenho acompanhado, seria de interesse do governo de Netanyahu para se manter no poder, então, é, embora eles saibam que abrir uma nova frente com o Hezbollah, que possui um poderio bélico e estratégico extremamente maior do que o Hamas, poderia gerar perdas internas e extremamente significativas. É isso, é isso. Acima de tudo, eu acho que é bem esse quadro que você traçou aqui para a gente, o Karim. E agora, a gente vai falar um pouco sobre a atuação, você falou sobre o Hezbollah, o envolvimento do Hezbollah nesse conflito que está colocado. O grupo libanês, de maneira tímida, digamos assim, vinha participando da defesa do povo palestino contra o Estado do Israel, promete intensificar esses ataques após o bombardeio da última terça-feira. No sábado, inclusive, já foi dada uma espécie de amostra do que pode vir pela frente, classificada pelo Hezbollah como resposta inicial. Um disparo de 62 foguetes contra um posto de observação israelense ao longo da fronteira entre os dois países. Como é que o Hezbollah pode interferir nesse conflito, Karim, para defender os palestinos? Qual é o poder do grupo, o que esse grupo tem diante? Do exército de Israel, enfim. Fala um pouco sobre como é que a atuação do Hezbollah pode influenciar nesse processo de conflito lá no Oriente Médio. Eu acho que seria bacana, Anderson, a gente, para entender a situação atual, a gente precisa contextualizar o que é o Hezbollah, né, e isso é um dos pontos que eu tenho batido, principalmente depois daquela investigação, daquela operação da Polícia Federal Brasileira, é contra os suspeitos de Hezbollah no Brasil, enfim. Então, para isso, eu acho que é importante a gente contextualizar o que é o Hezbollah. O Hezbollah, ele é uma organização política, ele é um partido político atuante no Estado libanês, dentro do governo, e ele possui o seu braço armado, que surgiu em 1982, em resposta à invasão israelense daquele ano ao Líbano. Então, o Hezbollah, ele é um grupo que ele surge, como o seu próprio braço armado se chama, né, de resistência islâmica libanesa, ele surge como um movimento de resistência à invasão israelense. E desde então, o seu braço armado, ele é o seu núcleo central, né, tanto o seu braço armado, como a partir da década de 90, o seu braço político, né, o seu partido político vai se constituir nessa base. Então, o Hezbollah, ele surge principalmente influenciado, né, os seus membros, influenciados pela Revolução Iraniana, que aconteceu alguns anos antes, em 1979, e vai ter o apoio e treinamento do Irã. No entanto, eu gosto sempre de reforçar que, na minha perspectiva, isso é uma das coisas que eu tenho também batido bastante na tecla, apesar dessa aproximação e dessa aliança com o Irã, o Hezbollah, ele segue objetivos políticos e militares que são nacionalistas e pragmáticos. Então, em diversos momentos, por exemplo, ele atuou de forma divergente com o que o Irã, por exemplo, recomendava. Então, e isso é uma das coisas que tanto o Irã como o Hezbollah têm reforçado nessa guerra. A gente tem as nossas orientações, a gente tem a nossa aliança, mas ele é um grupo autônomo que vai agir de acordo com os interesses domésticos no Líbano, principalmente. Isso vai ser um fator, isso é uma variável essencial para a gente entender o posicionamento do Hezbollah a partir dessa guerra. Porque, inicialmente, né, o objetivo do Hezbollah, ao reagir logo no dia 8 de outubro, foi tanto para uma demonstração simbólica de apoio aos palestinos, e isso é importante porque nas narrativas eles sempre enfatizam que é a questão palestina, o Hamas é um segundo plano, vamos dizer assim, né, até porque o Hezbollah e o Hamas têm suas divergências também, mas a questão palestina, a causa palestina, sempre foi um pilar central para o Hezbollah. Então, tanto essa manifestação simbólica de apoio, como também uma forma de despressionar as violências em Gaza. E esse objetivo estratégico a gente pode dizer que o Hezbollah conseguiu atingir. Porque a partir do momento em que se começam os embates nas fronteiras e até essa semana, podemos dizer assim, né, a partir do dia 2 esse cenário tem se modificado, mas até o dia 2 esses ataques eles têm se localizado na fronteira e sendo ataques pontuais. Até o momento eu particularmente não via uma escalada do confronto. Mas essa movimentação na fronteira forçou com que Israel deslocasse as renais militares e militares para o norte da fronteira. Então, quando a situação, isso se tornou uma coisa notória, quando a situação se agravava em Gaza, o Hezbollah intensificava os ataques ao norte. Então, como uma forma de tentar despressionar ou diminuir, o mínimo que seja, o que estava acontecendo em Gaza, né. E agora, nesse momento, o Hezbollah, ele permanece nessa posição. No seu último discurso, o líder do Hezbollah, a raça nacional, ele não deixou, claro, não deixou aberta, pelo menos não explicitamente, né, o interesse em uma nova abertura de frente e, inclusive, falou sobre a possibilidade de negociação. Mas ele disse que essa negociação só aconteceria se cessasse a violência em Gaza. Então, essa foi a condição, né. Então, a gente tem visto essa movimentação acontecendo, como eu disse, entre, há uns três dias, mais ou menos. Os ataques se intensificaram bastante e Israel tem se utilizado diariamente das armas de fósforo branco, que são proibidas internacionalmente, tem utilizado em zonas civis. Hoje, por exemplo, um pouco antes de eu entrar ao vivo, eu vi que uma civil tinha tido o carro atacado e tinha sido morta. Então, Israel começou a atacar civis dentro do Líbano, que não é uma postura que o Hezbollah tem, né. O Hezbollah tem atacado as bases militares em Israel, inclusive, como você mencionou, a base de Merom, que é uma das principais, né, existem duas principais em Israel e essa foi completamente destruída, que é a base aérea de Merom. Então, os ataques têm se intensificado, eu acho que o risco de uma escalada, ele tem se mostrado mais real, mas o objetivo do Hezbollah nesse conflito é despressionar Gaza, né, e, enfim, dentro da sua própria ideologia em defesa da causa palestina. A gente sabe bem, Karine, que os objetivos aí do Estado de Israel diante desse cenário é dizimar o povo palestino, tá colocado isso, não é de hoje. Eu queria trazer aqui uma mensagem de um espectador nosso a respeito desse episódio que a gente teve no Líbano, sei que é especialista no tema, o Karine, o perfil de deduda division, diz aqui, ó, isso aí do Daesh, né, que é o Estado Islâmico, assumir a autoria desse episódio é uma piada. Claramente o Mossad e a CIA, Mossad, né, o grupo, o exército lá de Israel, estão por trás disso. No vídeo, eles sempre mostram o rosto dos suicidas e, neste momento, eles, e, aliás, neste caso, eles não mostram, não mostraram. O Karine, você concorda com essa tese de que essa possibilidade do Estado Islâmico ter se colocado como autor desse ataque lá ao Líbano, isso aí, de alguma forma, é uma coxina de fumaça que está construída aí pelo Estado de Israel? Eu acho que, nesse momento, a gente tem muitas especulações, né, inicialmente, pelo, pelo nível dos atentados, né, houve muitas especulações de que teria sido Mossad, que é a Força de Inteligência de Israel, que possui, é, que já realizou, né, outros tipos de atividades externas, por exemplo. É, no entanto, enquanto, enquanto pesquisador, eu também não posso afirmar, né, que, que houve, porque as investigações ainda estão acontecendo. É, existem diversas especulações falando da divergência entre os atentados que são tradicionalmente feitos pelo Estado Islâmico e a diferença entre esses, né, o próprio governo iraniano tem alegado que não recebeu provas de que foi o Estado Islâmico, então, eles também estão aguardando essas provas de que tenha sido, de fato, eles. É, no entanto, a gente tá numa névoa, né, então, eu não consigo nem afirmar, nem refutar que tenha sido, de fato, uma autoria exclusiva do Estado Islâmico em fazer esse atentado, como eu disse, não teria sido o primeiro, né, é, mas, ou, ou se houve influência de atores externos e, enfim, o Estado Islâmico, ele tem se enfraquecido, né, isso é um fato, desde, enfim, dos últimos anos, mas ele segue atuante, e uma das coisas que, que eu sempre gosto de reforçar é que essas organizações terroristas autodenominadas islâmicas, quem são as principais vítimas são os muçulmanos, né, então, os atentados contra mesquitas, principalmente mesquitas chiítas, por exemplo, ela é uma realidade em países africanos, por exemplo, de maioria islâmica, como no Oriente Médio. Então, nesse momento, a gente não consegue afirmar se houve, de fato, uma interferência externa, né, para o Estado Islâmico ter assumido essa autoria, ou não, mas a gente precisa ir acompanhando as investigações que vão se seguir a partir de agora. Seguimos acompanhando, seguimos acompanhando. Agora, Karine, lideranças aí dos Estados Unidos e Europa estão lá no Oriente Médio, essa semana, justamente para tentar evitar uma escalada desse conflito. O secretário do Estado estadunidense, o Antony Blinken, bem como o chefe da diplomacia da União Europeia, o Josep Borelli, estão lá em reuniões com vários atores da região para tentar um acordo aí que evite a ampliação dessas tensões. A gente sabe bem, o Karine, que um dos principais beneficiados por esse conflito são justamente os Estados Unidos, com o aquecimento aí da sua indústria bélica diante desse quadro de tensionamento. Karine, quais são os interesses reais dos Estados Unidos em um arrefecimento dessas tensões? A continuidade do conflito em baixa intensidade, digamos assim, restrito a Israel e Palestina, oferece um cenário de maior segurança aos estadunidenses do que uma ampliação dos atores envolvidos nessa, nesse conflito? Eu acredito, Anderson, que é interessante essa movimentação, né, dos diplomatas e dos governantes, do governo estadunidense, no sentido de que eles querem evitar uma escalada, mas até o momento eles não condenaram nenhuma ação de Israel, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa destacar. Ele esteve no Líbano, né, nesses últimos dias, e ele ressaltou a preocupação com uma escalada, né, disse para o Líbano evitar esse confronto, mas não está do lado oposto, repreendendo Israel pelas ações que Israel está tendo, né, tanto no Líbano como em Gaza. Então, como eu disse, Israel, além de todos os crimes de guerra já acometidos em Gaza, eu acho que isso, nesses últimos 90 dias, se tornou nítido para todo mundo que tem acompanhado minimamente essa guerra, ele atualmente no Líbano está utilizando também de armas que são proibidas internacionalmente, né? Então, a gente tem esses dois, essa contradição interna, né, de que ao mesmo tempo que diz que não quer uma escalada, também não condena Israel pelo que Israel está fazendo, né? Lembrando que uma guerra, ela sempre tem dois lados, então, se a gente quer evitar a guerra, a gente tem que dialogar com os dois lados, né? Então, nesse momento, eu também acredito que um outro ponto, na questão, né, de se evitar uma escalada, é a repercussão dentro da opinião pública que essa guerra começou a ganhar. Então, pela primeira vez, assim, acompanhando há alguns anos já, né, esses conflitos no Oriente Médio, é, pela primeira vez a gente tem uma repercussão a favor da Palestina internacional, que é extremamente grande, né? Então, a gente tem tido protestos em países, é, protestos pró-Palestina, em países que não possuem um histórico de ter um posicionamento ou uma movimentação pró-Palestina, como no próprio Estados Unidos, né, com o engajamento de movimentos de judeus antisionistas, por exemplo, é, como também na Europa. Então, dentro disso, tanto a imagem de Israel, como a imagem dos Estados Unidos, que vale a gente lembrar, está em ano eleitoral, é, tem sofrido um certo abalo e uma certa pressão internacional. O comportamento dos Estados Unidos, da representante dos Estados Unidos, no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, tem sido fortemente criticado, por ela vetar qualquer tipo de proposta que já surgiu de um cessar-fogo, né? Então, os Estados Unidos, eles sabem que a imagem deles e de Israel não está tão favorável dentro da opinião pública, então, e dentro, né, da própria comunidade internacional. Então, esses são alguns fatores que têm influenciado o discurso do Blinken, enfim, né, de outros representantes. No entanto, existe uma divergência entre o que é falado no discurso e o que tem sido feito, de fato, na prática. Sem dúvida, sem dúvida. Esse movimento aí em defesa do povo palestino, opa, eu fechei aqui minha própria câmera, mas eu eu dizer que esse movimento, ô Karim, em defesa do povo palestino, em diversas regiões do mundo, é muito importante, justamente para trazer à tona os interesses, o que está colocado, acima de tudo, em relação ao conflito lá no Oriente Médio. Para a gente fechar aqui o nosso papo, ô Karim, você enxerga nesse momento que está colocado alguma solução que passe pela diplomacia em torno das tensões lá no Oriente Médio? Como é que os atores internacionais têm dialogado com esse tema? Enfim, a gente observa uma ONU praticamente incapaz de se colocar diante dos episódios de violência lá na Palestina. Você enxerga alguma possibilidade de solução que passe aí pela diplomacia nesse momento, considerando todo o histórico que há lá naquela região, ô Karim? A diplomacia, ela é importante, mas ela não é o único fator quando a gente está falando de uma guerra, né? Então, as pressões políticas, elas têm sido extremamente importantes, e um ponto que eu esqueci de mencionar, mas que também é relevante a gente analisar, é que quando a gente fala de uma escalada do conflito, a gente não está falando de uma escalada da guerra inter-Estados, né? A gente está falando do envolvimento de atores e organizações que não são estatais, como os RUTs, como os grupos no Iraque, como o Hezbollah e por aí vai. Então, esse fato faz com que a guerra tenha um outro caráter, né? Com que essa escalada tenha um outro caráter. Quando a gente fala de diplomacia, a gente fala de basicamente diplomacia entre Estados, né? Que são os representantes estatais. Então, o Líbano especificamente, né? O governo libanês e o Hezbollah têm andado em sintonia, então o governo libanês não têm coagido, por exemplo, ou impedido as ações do Hezbollah, é muito pelo contrário, né? Tem reafirmado a importância do Hezbollah na segurança da soberania e na segurança da fronteira, isso reconhecido pelo próprio exército libanês, então se a gente for falar das forças oficiais, né? Mas, enfim, existe uma outra dinâmica quando isso se passa para o Iêmen e quando isso vai para o Iraque. Então, a gente tem falado basicamente de organizações que elas não são o Estado, né? Eles são atores não estatais. Isso faz com que toda essa questão tenha uma outra dinâmica de funcionamento, uma outra forma de funcionamento. Como eu disse, a diplomacia, ela é importante, mas desde o atentado em Beirute especificamente, a gente teve um movimento que foi muito relevante e pouco falado, que foi a saída do Egito das negociações, né? Então, o Egito se retira e o próprio Emir do Qatar afirmou que as negociações, elas se tornaram mais complicadas a partir desse atentado, né? Porque foi um atentado que ocorreu em outro país, violou a soberania nacional de outro país, enfim, entrou uma outra dinâmica. Então, eu concluiria meu raciocínio nesse momento falando isso. É óbvio que a gente quer o mínimo de derramamento de sangue possível, ou se possível, nenhum derramamento de sangue, né? E que a gente tenha um cessar-fogo em caso mais imediato, para aí sim, a partir daí, outras negociações se tornarem possíveis. É isso, é o que a gente espera acima de tudo, que a diplomacia, que as negociações se imponham nesse momento e que o derramamento de sangue seja interrompido a partir do que a gente tem observado lá no Oriente Médio. A gente vai continuar de olho em todos esses episódios lá entre israelenses, palestinos, enfim, a influência de outros atores nesse conflito e eu quero agradecer demais a tua participação, Karine, aqui com a gente. Muito obrigado por ter colocado aqui as tuas opiniões, a tua análise em relação ao que a gente vem observando aí, lá nesse conflito e desejando também mais uma vez um feliz ano novo para você, que tenhamos melhores notícias aí ao longo das próximas semanas relativas a esse movimento lá no Oriente Médio. Obrigado mais uma vez pela sua participação, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço. Eu que agradeço e fico à disposição, um ótimo ano para vocês também. Obrigado, Karine, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Karine Chaito, Karine que é doutoranda em relações internacionais no programa Santiago Dantas e pesquisador de Oriente Médio falando aí sobre esses bombardeios que a gente observou aí na última semana lá no Irã, também lá em Beirute, enfim, no Líbano, questões difíceis aí que estão tensionando esse quadro de conflito no Oriente Médio. Precisamos aí continuar acompanhando e vamos seguir aqui de olho nessas questões aqui no nosso programa. Bom, gente, antes de eu chamar a nossa próxima entrevistada para conversar com a gente, eu preciso fazer mais uma propaganda aqui, como eu disse aqui para vocês durante a entrevista que a gente fez com Ricardo Bores, esse mês de janeiro, por conta do 8 de janeiro, enfim, lembrando dessa tentativa de intentona, o ano, um ano desse episódio, marcando lá a capital federal, a gente vai fazer um sorteio de um livro que dialoga justamente a respeito desse tema. Vamos sortear o livro do professor Francisco Carlos Teixeira, que ele publicou em parceria com o professor Carl Schuster, o Como Não Fazer Um Golpe de Estado no Brasil. Está aí na tela para vocês. Esse livro vai ser sorteado no iniciozinho do mês de fevereiro, ali, antes do carnaval, entre os membros aqui do nosso canal, nas modalidades parceiro faixa livre e ouvinte histórico. Então, para que você concorra a essa obra de autoria do professor Francisco Carlos Teixeira, em parceria com o Carl Schuster, o Como Não Fazer Um Golpe de Estado no Brasil, que foi publicado pela editora da Universidade de Pernambuco, a Edupe, basta que você se torne membro aqui do nosso canal em uma dessas duas modalidades que eu citei, parceiro faixa livre ou ouvinte histórico. Então, a gente vai fazer o sorteio dessa obra no início do mês de fevereiro, o Como Não Fazer Um Golpe de Estado no Brasil, que fala um pouco sobre todo esse processo que tivemos aí desde o 8 de janeiro, como é que a extrema direita atuou justamente para tentar tomar o poder aqui no nosso país, ou para incentivar que os militares fossem alçados ao comando da república, enfim. Está aí o livro que vai ser sorteado do professor Francisco Carlos Teixeira, que eu já li, recomendo muito, a que vocês adquiram ou então se tornem membros aqui do nosso canal para concorrerem aqui no nosso programa, os membros nas modalidades parceiro faixa livre e ouvinte histórico vão concorrer a essa obra do professor Francisco Carlos Teixeira. Fica a dica aí para todos vocês. Bom gente, eu vou chamar agora a nossa próxima entrevistada que está nos aguardando, mas eu só preciso que ela libere, que ela abra aqui a câmera para a gente conversar com ela. Eu preciso da imagem dela agora sim, estou com a imagem dela e eu a saúdo. A diretora da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, Viviane Pérez. Viviane Pérez, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todos e todas que nos assistem, né, agora ao vivo e saudar os que vão nos assistir posteriormente. É dizer da minha satisfação de participar do programa, né, parabenizar o programa, sobretudo por ser um programa aí focado em temas e em debates tão relevantes para a classe trabalhadora. É isso, eu que agradeço as tuas palavras aqui, Viviane. Muito obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui conosco no faixa livre, também te desejando aí um feliz 2024, um ano aí de grandes realizações e de, acima de tudo, de que os interesses da classe trabalhadora sejam atendidos ao longo desse próximo período. Agora, Viviane, a gente queria falar com você a respeito do seguinte, nos últimos anos, especialmente após aquelas alterações das regras previdenciárias aqui no nosso país, no sentido de atacar a população pobre, o Brasil vem se deparando com um aumento vertiginoso, especialmente nos pedidos de aposentadoria, mas não só. As filas do INSS de pessoas buscando acesso a benefícios assistenciais ou previdenciários tiveram uma ampliação no tempo de espera e o ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, que assumiu o posto no ano passado, ele prometeu acabar com essa mal fadada fila ainda em 2023. No entanto, um ano depois, parece que a realidade se impôs e o titular da pasta na última semana, durante um evento lá em Brasília, para abertura de cursos de formação dos aprovados no último concurso do INSS, o Carlos Lupe declarou, Viviane, que a meta para 2024 é de que a espera seja reduzida a 30 dias, a espera nessa fila do INSS. Atualmente, a fila para análise de pedidos de benefícios chega a quase 50 dias. Aos jornalistas, o Lupe afirmou que nunca falou literalmente em zerar a fila, mas em reduzir o tempo de espera para os 45 dias definidos em lei. Enfim, Viviane, eu queria saber como é que vocês da Fenaspe avaliaram essas declarações do ministro, meio que voltando atrás, enfim, no que disse, se o Carlos Lupe foi responsável ao assumir esse compromisso lá em 2023, fica a vontade para falar a respeito dessa fala do ministro da Previdência, o Viviane. Vamos lá, Anderson. Primeiro, assim, você fez uma fala importantíssima, né, que foi a última contra-reforma da Previdência, com a emenda constitucional 103, né, foi extremamente agressiva para a classe trabalhadora, né, e a Fenaspe vem pautando discutir essa contra-reforma, né, alterar aí essas mudanças imensas que teve aí para o conjunto da classe trabalhadora, que eu acho que isso é fundamental. As filas do INSS, Anderson, elas são históricas, né, elas foram mudando de lugar, né, antes tinha aquelas filas presenciais nas agências lá nos anos 90, início dos anos 2000, depois ela foi para uma fila de agendamento, né, a pessoa agendava ali o atendimento e esperava um longo período, agora é uma fila virtual de requerimento, né, então existe problemas estruturais no INSS que se aprofundaram, né, imensamente no último período, especialmente a partir de 2017, né, com a redução do quadro servidores, com as mudanças estruturais que foram sendo feitas, com a falta de estrutura nas agências, mudanças nos processos de trabalho, com estabelecimento de metas, então existem problemas estruturais, né, que se não for atacado esses problemas estruturais, né, a fila do INSS não vai ser resolvida. E é importante dizer que a fila anunciada, ela não reflete os dados reais, né, hoje tem se anunciado aí, acho que um dado de novembro, né, de 2023, que a fila está em 1 milhão e 600 mil. Esse é o dado de requerimento inicial, pessoa que vai lá dar entrada num benefício, mas tem a fila de recurso, tem a fila de manutenção, tem a fila de pessoas que solicitam uma revisão, uma CTC, né, uma certificação de tempo de contribuição, essa fila real, né, que foi desde a equipe de transição lá sendo levantada e foi apresentada esses dados em uma reunião do Conselho Nacional de Previdência, ela é, são mais de sete milhões de pessoas que aguardam algum tipo de atendimento, né, então o INSS tem problemas estruturais que se não forem atacados, não serão resolvidos, né, em 2022, os servidores do INSS foi uma das categorias aí que se colocou em greve, né, foi mais de 60 dias de greve diante do caos estrutural que está a autarquia, né, desde a sede moral institucionalizado, metas abusivas, né, não valorização dos servidores, né, eu vi aí a entrevista pessoal aí do, da carreira ambiental, é uma realidade do conjunto dos servidores a nível federal, né, anuncia-se com certeza a construção de uma greve geral aí no próximo ano, né, a gente teve, né, não teve nenhum tipo de reajuste, diferente de outras carreiras aí que o governo tem, é, feito negociações, então tem problemas estruturais, desde a forma de atendimento, é, a estrutura das agências, e eu tô falando de estrutura física, eu tô falando de ter água nas agências, eu tô falando de chover dentro das agências, é, as condições de trabalho dos servidores, a gente tem uma categoria extremamente adoecida, a gente perdeu 50% do quadro funcional, é, teve, tivemos um concurso ano passado para mil servidores, a gente necessita, a gente perdeu 20 mil servidores nos últimos anos, então, assim, não se resolve os problemas estruturais com as mesmas medidas que foram tomadas no governo anterior, com a lógica de estabelecer bônus, né, análise automática, né, as tecnologias estão aí, estão para ser utilizadas, mas é preciso que a gente entenda qual é essa população que busca o INSS, é, 56% recebe um salário mínimo, é uma população que não tem acesso às tecnologias ou não sabe manusear elas, né, mais de 70% são pessoas acima de 60 anos, né, então, tem que investir nas tecnologias, mas tem que investir no sentido de também qualificar e avaliar os riscos que essas análises automáticas têm trazido, alto índice de indeferimento e essa fila está no recurso hoje que soma-se 2 milhões e 400 mil pessoas que aguardam um recurso por um, dois, três ou mais anos. Então, a fila que tem sido divulgada, ela não é real, é preciso apresentar para a população em geral, a fila real, né, e com essas condições, né, com essa situação, sem atacar os problemas estruturais, certamente não serão resolvidos, né, os problemas estruturais da autarquia, e isso perpassa também por valorizar esses servidores, né, que hoje estão em um intenso processo de trabalho e adoecidos, né, para você ter uma ideia, Anderson, uma das pautas da greve foi a questão do nosso vencimento básico, né, os servidores da carreira do seguro social, do INSS, é a categoria que tem vencimento básico inferior ao salário mínimo, melhor, menor vencimento básico do executivo federal, né, essa é uma das pautas de greve, e fizemos propostas que não tem impacto orçamentário relevante, que poderia ser atendido, é o que o INSS hoje tem pago de bônus, é o que poderia ser investido aí para valorizar a carreira, para ter adicional de qualificação, a gente não tem, a gente tem os servidores extremamente qualificados, né, os servidores de ensino médio, a maioria são, tem alguma graduação, temos servidores com mestrado, doutorado, e não temos adicional de qualificação, né, então perpassa, é reestruturar autarquia no que, né, no que se refere a espaço físico, a equipamentos que são obsoletos, sistemas que funcionem, né, ter atendimento presencial, não somos contra as tecnologias, né, tem que investir, sim, nas tecnologias, mas que garanta a qualidade, né, desses atendimentos, dessas análises, mas tem que ter o atendimento presencial para aquela população que não consegue acessar, e hoje tem pago, né, por intermediários, advogados, tem pago porque não consegue acessar, busca, né, outras formas, né, para acessar, tá pagando por um serviço que deveria ser oferecido pelo Estado brasileiro. Então, assim, o foco do governo tem que ser reestruturar, e nós, enquanto Fenaspes, fizemos desde a equipe de transição, um documento robusto, né, trazendo os problemas, né, que a gente elencou, diversos, um documento de mais de 70 páginas, e colocando várias propostas de reestruturação, até o momento, aí, não foram, é, atendidas ou, é, ouvidas, né, é, pela, pelo próprio INSS, pelo próprio Ministro da Previdência, né. É isso, né, o Viviane, porque a situação é estrutural em relação ao serviço público aqui no nosso país, né, essa, esse cenário de desvalorização dos servidores, aí, tem se colocado diante de diversas carreiras, a gente, como você muito bem trouxe aqui, conversou ainda há pouco com o pessoal das carreiras ambientais, o pessoal do Ibama, do ICMBio, esse desmonte que está colocado, você falou que a defasagem hoje de servidores do INSS está na casa dos 20 mil servidores, é isso, Viviane? É isso, Anderson, a gente perdeu aí com as aposentadorias, mais de 20 mil servidores, hoje, o quadro de servidores está quase 20 mil, nós éramos mais de 40 mil alguns anos atrás, né, então teve assim, e aí, com essa perda do quadro funcional, o que o governo fez? Investiu nas tecnologias, né, mas não de forma planejada, sem observar a realidade dessa população, né, então foi feito um processo acelerado, né, sem considerar vários aspectos que hoje o impacto está vindo, então, assim, há uma certa, em certa medida, uma realimentação dessa fila pelo próprio INSS, quando há um alto índice de indeferimento, o benefício é indeferido, a pessoa vai lá, faz o requerimento de novo, né, isso tem que acontecer de forma reiterada, né, tem benefícios aí que está na casa de 70% de indeferimento, que era, né, lá em 2015, 60%, agora está 72, né, por cento de indeferimento, fora, né, o índice de judicialização, que a gente sabe que tem um ônus grande para o próprio Estado, né, e o INSS aí é um dos órgãos mais judicializados, então, assim, tem que investir em concurso público, é uma das medidas, né, fora as diversas outras medidas estruturais que é necessário ser retomada, e aí vale lembrar, Anderson, também, que o INSS esteve aí no processo de campanha do presidente Lula, né, a gente vem cobrando, enquanto federação, tanto a reestruturação do INSS, quanto a valorização dos servidores, né, que tem um processo muito claro de assédio moral institucionalizado na autarquia, diante da, do modelo que foi implementado, né, no INSS. Situação difícil, muito grave, Viviane, que você está trazendo aqui para os nossos espectadores, depois daquele movimento grevista que foi feito, algo mudou, de fato, Viviane, para os servidores do INSS? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a gente saiu com um acordo de greve, né, depois de 60 dias, foi um processo bastante difícil, até pelo contexto, né, do governo anterior, foi um processo de negociação bastante complexo, e até pela realidade dos servidores, né, que muitos estão em teletrabalho, enfim, foi um processo difícil, mas nos colocamos em luta, mesmo com essa conjuntura extremamente adversa, diante da, do caos, né, colocado aí no INSS. Esse acordo de greve, ele não foi cumprido, né, a gente vem cobrando, né, tem as mesas aí temporárias, o INSS ainda não implementou, estamos cobrando também reiteradamente o ministro, o INSS, o Ministério de Gestão e Inovação, a necessidade de implementar, a gente tem um acordo de greve, que é um compromisso do Estado brasileiro, independente de governo, que tem que ser cumprido, né, e isso envolve, né, a reestruturação da carreira, a questão do vencimento básico que eu coloquei, as condições de trabalho, essa, a questão de saúde dos servidores, e a reestruturação do INSS de forma geral. Foram montados comitês, né, dentro do próprio INSS, né, comitês que envolvem a discussão dos processos de trabalho, que vem, né, tendo reuniões, mas com poucos avanços, foram dois comitês, né, um que envolve os processos de trabalho e um que envolve os serviços previdenciários, que é o serviço social e reabilitação, áreas importantíssimas, né, no âmbito do INSS, que, inclusive, o governo vem descumprido o acordo de greve de ter essas reuniões, né, desse comitê específico, com medidas muito drásticas, né, até para relatar uma situação, os próprios assistentes sociais do INSS se organizaram no ano passado e fizeram aí um abaixo-assinado diante das imposições da gestão técnica, né, mais de 400 assistentes sociais assinaram esse abaixo-assinado, né, relatando o assédio, as imposições, né, isso foi encaminhado para o governo e nenhuma medida foi tomada, a resposta que tivemos foi um e-mail institucional, inclusive, com, é, colocando código civil, penalidades, aí, código, código penal, né, para ver o nível de assédio, né, que ainda não foi resolvido, essas medidas, essas situações, a gente vem denunciando, tanto nos espaços, né, do Congresso Federal, em reuniões com o INSS, todas as reuniões que tivemos, né, mas até essas situações que envolvem o processo de trabalho, poderiam ser resolvidas no próprio INSS, que não envolve, né, impactos orçamentários, a gente tem tido dificuldade, né, de conseguir, inclusive, ter reuniões para discutir isso, né, a gente está aí desde julho do ano passado, sem nenhuma reunião desse comitê, reiteradamente colocando a necessidade, solicitando essas reuniões, né, parece que há um recuo do próprio INSS nessas áreas que são fundamentais, né, a gente está falando de um serviço previdenciário, né, que atende uma população idosa, com deficiência, que está ali na, em sua maioria nas agências, né, fazendo os atendimentos, e que não consegue ser ouvida, né, a gente está solicitando um espaço democrático de diálogo com os gestores dessas áreas, com o presidente do INSS, para discutir essas situações, e não só em posições, né, de forma unilateral, que é o que vem sendo tomado. Desse acordo, Viviane, foi construído aí, para o fim desse movimento grevista, você falou que ele não tem sido respeitado, eu queria que você falasse um pouco a respeito, o que é que o governo não tem colocado no debate, na discussão, em relação a esse acordo, o que é que não é respeitado desse documento aí, que foi firmado, para o fim da paralisação dos servidores? É, na realidade, Anderson, nenhuma das pautas ali, o que a gente colocou, é, enquanto ações ali, né, necessidades no acordo de greve, a única medida que foi atendida, foi uma greve de 2009, que a gente solicitou a devolução dos valores, que foram descontados, né, isso, né, o governo atendeu e tem aí, gradativamente, buscado esses servidores, que muitos já se aposentaram, inclusive, e a devolução desses valores tem sido feita. O restante da pauta, que envolve valorização de carreira, né, que envolve essa questão do vencimento básico, né, tem a pauta aí da carreira típica de Estado, ingresso no nível superior, é, a questão do vencimento básico, nenhuma dessas pautas foram atendidas. Esses comitês, que são, são, é, no espaço do próprio INSS, né, não é no Ministério, tem sido feito reuniões com o presidente do INSS e as áreas, né, da gestão técnica em âmbito nacional, é, a gente tem o comitê dos processos de trabalho, que tem tido algumas reuniões, mas poucos avanços, e esse outro comitê que envolve serviço social e reabilitação, nem as reuniões tem tido. Então, assim, é, é, quase na sua totalidade, esse acordo de greve não foi cumprido, né, inclusive seria uma das áreas que deveria ter a mesa, a mesa temporária agora, que envolve, né, condições de trabalho, carreira, né, e as pautas aí, que envolvem algum orçamento, deveria ter já sido implementada, deveria ser uma das primeiras, né, a ter sido implementadas aí, diante de um acordo de greve que foi firmado, né, então a gente vem cobrando, ainda não foi implementada essa mesa temporária, a gente tá na discussão da mesa nacional de negociação, aí que tá, como eu disse, tem sido bastante difícil, né, saímos com reajuste zero para 2024, infelizmente, servidores não estão no orçamento do Executivo Federal, mas o acordo de greve, né, quase na sua totalidade não foi cumprido, né, e a gente vem, reiteradamente, cobrando, por isso que eu já digo, né, há uma forte perspectiva de uma construção de uma greve, né, para esse ano, né, diante dessa realidade. É, muito grave, muito grave tudo isso, o Gilberto Costa, nosso espectador aqui, aliás, antes disso, Viviane, a gente tem acompanhado muito de perto as demandas dos servidores públicos federais aqui no nosso programa, temos feito diálogos constantes com o pessoal do Fonacat, do Fonasef, a respeito dessas demandas das diferentes categorias do serviço público aqui, o fato do governo não colocar reajuste no orçamento de 2024 para o funcionalismo federal, enfim. Agora, o Gilberto Costa, ele faz uma lembrança importante aqui, o Viviane, que eu queria trazer para a tua análise, ele diz aqui, ó, o desgoverno passado encheu o INSS de militares da reserva e ativos para ajudar, entre aspas, no desenvolvimento dos processos que se evolumavam. Hoje, o que foi feito com eles? Ainda estão lá, entre aspas, ajudando? É, então, a FNASP também pautou essa situação, né, quando encheram de militares e aposentados, né, no INSS, foi uma medida, né, do próprio governo, de forma geral, encheu as áreas de militares, digamos assim, né, sem dúvida isso não resolveu o problema do INSS, né, está muito claro, mas há uma forte tendência de terceirizar, né, o atendimento hoje, né, esses militares ficaram um período, tinha um tempo ali, né, os militares aposentados, mas agora é uma forte tendência de terceirizar o atendimento, né, os servidores ficarem só na análise e a terceirização do atendimento. E aí é importante citar, Anderson, que até um atendimento envolve um conhecimento profundo da previdência, né, quando você vai orientar uma pessoa sobre uma aposentadoria, você tem que ter um conhecimento aprofundado, né, então, assim, essas medidas que foram tomadas e, de certa forma, a gente vê uma continuidade das medidas do governo anterior, né, a gente não vê mudanças estruturais, a gente vê, por exemplo, o bônus que foi implementado em 2019, foi reiterado agora, né, em 2023, né, a lógica da automatização sem o planejamento cuidadoso, né, dessa regra de negócios, como eles chamam, dos riscos para isso, enfim, é, há uma tendência à terceirização, isso já vem sendo anunciado de alguma forma, né, isso aconteceu lá, mas na época com militares e aposentados e não resolverá o problema do INSS, investimento tem que ser na valorização desses servidores, que hoje estão no INSS, concurso público, condições de trabalho e reestruturação da própria estrutura física das agências, né, é extremamente necessário para, de fato, resolver esses problemas que são estruturais. É isso, é isso, problemas estruturais e que afetam, evidentemente, a população aqui no nosso país. Viviane, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no Faixa Livre também, vamos continuar acompanhando essa, esse cenário aí, da situação, essa situação grave pela qual os servidores do INSS passam, nesse momento, continuamos em diálogo aqui no Faixa Livre, muito obrigado, desejo a você também, feliz ano novo e que a gente consiga, de uma, de uma forma ou de outra, resolver o problema dos servidores públicos aqui no nosso país. Os microfones aqui do Faixa Livre continuam abertos para vocês, tá bom? Eu que agradeço o convite, Anderson, estamos aí sempre à disposição, né, para esse relevante debate que envolve o conjunto da classe trabalhadora e, mais uma vez, parabenizar aí pelo programa e pelos importantes debates que vocês têm trazido. Abraço aí a todos e todas. Obrigado, Viviane, um abraço para você, um bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Viviane Pérez, Viviane Pérez, que é dirigente, diretora lá da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a Fenaspes, falando aí sobre a tal da fila do INSS, enfim, sobre os compromissos que foram assumidos pelo governo federal e não têm sido cumpridos em relação ao acordo de greve que foi realizado no último ano aí nos servidores, enfim, lamentável. Todo esse quadro a gente precisa cobrar, acima de tudo, uma valorização das diferentes categorias de serviço público. Vocês veem aqui que a gente tem trazido uma série aí de entidades que representam servidores públicos cobrando valorização. É muito triste que a gente tenha que trazer esses temas e a gente esperava uma ação um pouco mais firme do governo Lula nesse sentido, mas, infelizmente, não é o que a gente tem observado ao longo desse pouco mais de um ano de mandato do governo Lula, enfim. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer demais a audiência, a participação de todos vocês aqui, muitas mensagens do nosso chat. Lembrando, não esqueçam de seguir aqui o nosso canal, de se inscreverem aqui no nosso canal, muito importante a participação de vocês também, comentando, curtindo aqui a nossa live, essa interação importantíssima para o nosso programa avançar e alcançar mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e deixo um abraço e até amanhã.